Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte da Mata. Hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre, que é uma paisagista que eu conheci quando eu tava começando, né, no paisagismo, aprendendo um pouco sobre paisagismo, que também não faz tanto tempo assim, faz pouco tempo, na verdade. E eu conheci o trabalho dela, eu já fiquei encantado. Num determinado dia, eu recebi uma ligação dela, tava morando nos Estados Unidos, eu falei, meu Deus, a Catepoli tá me ligando! Que isso, cara! Pra trocar uma ideia sobre um 3D e tal, que ela tava precisando. E eu conheci um pouco da personalidade dessa pessoa, que é muito humilde, e é uma baita paisagista, uma das grandes paisagistas brasileiras, e super humilde, assim. Uma pessoa super que você conversa e ela vai embora no papo, fala com todo mundo. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Cate e como que ela chegou, né, tão longe aí no paisagismo brasileiro. Então, seja muito bem-vinda, Cate! Obrigada! É um prazer estar aqui. Era pra gente ter vindo já bem antes, né, mas aí a gente na agenda tava mais enrolada, mas hoje é aquele dia que vocês podem perguntar tudo, que nós vamos falar tudo. Aí! Isso é que o pessoal gosta! E eu já queria também falar pra quem tá ouvindo aí ou assistindo, e não conhece aí a paisagística. A paisagística é a minha escola de cursos online, voltados pra você aprender a representar paisagismo em 3D, tá? Então, lá você tem cursos desde o básico, assim, pra você aprender a ferramenta que a gente ensina, que se chama SketchUp, é uma ferramenta mais simplificada, que você consegue fazer a representação dos seus projetos pra apresentar pro cliente, né, e mostrar como é que vai ficar, pra ele entender, né, o seu processo criativo, ver aquilo que tá na tua cabeça, que às vezes ele não consegue enxergar, né, então é uma ferramenta de comunicação visual, né, eu costumo falar assim. E a gente tem a nossa plataforma que chama-se Paisagística, e lá tem vários cursos de 3D, desde o básico, né, até o avançado, a gente tá sempre colocando cursos novos, o mais novo que a gente colocou é de varandas, e tem desde o basicão mesmo, lagos ornamentais, jardins verticais, até representação de projetos com layout também, pra você fazer a impressão do projeto, renderização, que é a parte de fotorrealismo, que a gente faz vídeos também, e também você, a gente tá colocando cursos gerais de paisagismo, começamos a colocar aqui alguns cursos, né, estamos em edição aí também de cursos que eu acho que podem ajudar vocês paisagistas aí, como por exemplo, o curso de briefing pra paisagistas, vendas pra paisagistas, gestão financeira pra paisagistas, que é onde eu vejo algumas pessoas patinando bastante, que é essa parte da empresa mesmo, né, e a gente vai sempre procurar pessoas boas pra trazer conteúdos úteis pra vocês, tá? Então é isso aí, se quiser conhecer um pouco mais do conteúdo, vem falar comigo aí nas redes, e eu passo o link pra você e tudo mais, tá bom? Ó, a gente fez, e eu recomendo, viu? Vocês fizeram, né, meu curso? A gente fez lá do Sketch Jappinscape, aí o pessoal... Ai, que legal. Fez diferença lá no escritório. Ai, que legal, eu vi, na época vocês estavam postando bastante assim, e o legal dessas ferramentas é que é bem rapidinho, né, de fazer. É, é uma coisa que você faz, que consegue fazer dentro do seu escritório, mas que, assim, não é, talvez, aquela coisa, um 3D super profissional. Super sistema realista. É daquele que o cliente quer ver até a formiga no gramado. Sim. Mas é uma forma de visualização e todo mundo gosta. É muito, assim, é um facilitador. Eu acho que a gente tá em 2023, não dá pra você ficar fazendo plantinha de bolinha, né, gente? Então... Você já chegou num ponto que é legal, até antes da gente começar o papo, assim, que o pessoal às vezes fala assim, mas professor, eu quero chegar no extremo do extremo do realismo. Cara, se você quer chegar nesse extremo do extremo do realismo, você não vai usar o SketchUp, você vai usar um 3D Max, você vai usar um software que te leva até isso, né? São softwares muito mais complexos. Você tem que ser um culto de um computador, né? É, e você tem que focar... Você só vai fazer isso. Você tem que ser um artista 3D. Fica, às vezes, passa a noite renderizando. Eu sei porque a gente contrata esse externo. E aí a gente, basicamente, o que eu ensino é mais focado pro profissional mesmo, ou uma equipe pequena, pra interno, assim, ele conseguir soltar projetos rápidos, que não precisam ter aquele extremo realismo, mas que consegue ter uma qualidade legal que o cliente gosta. Então é algo mais dinâmico, mais rápido. E se você realmente precisa de uma coisa extremamente realista, a minha dica é... Contrata. Contrata um frila. Tem muita gente boa aí querendo trabalhar. Até a Catê tem uma pessoa... É Luan o nome dele? Não, é o Ítalo. Ítalo. Desenha super bem. Depois você pode seguir a Catê lá, que você vai ver os três vezes. São Luís Maranhão. É isso. A gente acha o Ronaldo lá nos Estados Unidos. A Catê vai caçando. Acho que eu não liguei pra você. Eu mandei mensagem, né? Ligou. Eu telefonei? Ligou. Telefonou. A gente bateu um papo e falou, meu Deus, tô falando com a Catê. E aí, gente, eu sou totalmente normal. Tenho boleto, sou pra família. Cachorro. Cara, como é que... O que que aconteceu? Você fez arquitetura pra começar no paisagismo. Eu fiz arquitetura. Você já queria ser paisagista quando você fez arquitetura ou não? Nada a ver. Acho que quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu nem sabia o que era paisagismo. Eu morava em São José dos Campos. Eu nasci em São Paulo, morei dez anos em São José dos Campos. E eu queria entrar em arquitetura. Eu gostava de desenhar. E eu queria sair da casa dos meus pais e vim morar em São Paulo. E aí, a minha avó japonesa sempre teve muito jeito com plantas. Mas eu olhava as plantas lá, ok. Não dava tanta, assim, tanta bola. E aí, eu fui fazer faculdade de arquitetura. E quando eu tava no terceiro ano, eu fui pro grão de estágio. E tinha a minha amiga que falou, ah, minha mãe tá precisando. E aí, eu fui estagiar com a Amélia Brat. Acho que hoje eu vi um post da Bárbara, que é minha amiga até hoje, que faz quatro anos que a mãe dela faleceu. E aí, eu fui trabalhar com a mãe dela. E tinha outra sósia, que era a Sônia Vidigal. E aí, daí, a partir disso, desse escritório, eu fui pra outro, que era de paisagismo. E aí, eu não conseguia me livrar do paisagismo. Não fui eu que escolhi o paisagismo. O paisagismo me escolheu. Porque aí, eu só arrumava estágios na área do paisagismo. E eu fui gostando. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da vida ao ar livre. Então, assim, não conseguiria trabalhar num prédio fachado de vidro dentro do ar-condicionado o dia inteiro, todos os dias. Ou dentro de um shopping. Eu gosto dessa coisa de você ver se está chuva, se está sol. Aí tem pere, sabe? Se você sai na chuva, sai no sol. Está frio, está calor. Litoral. E fora da rotina. Acho que isso também é uma coisa que eu gosto. De não ter uma rotina. Todo dia, você vai para o mesmo lugar. E aí, eu fui trabalhando em vários escritórios. Aí, fui começando a pegar alguns trabalhos dentro. Eu trabalhava de dia. E aí, eu estudava, ainda trabalhava. Ah, não, minto. Depois que eu me formei, eu estava trabalhando no escritório. E à noite, eu fazia uns trabalhos meus de paisagismo que foram aparecendo. Que surgiram através de amigos meus da faculdade que também estavam começando. E aí, eu fui começando a pegar um ou outro trabalho. Até que me permitiu que eu trabalhasse meio período no escritório, que era do Luiz Portugal. Trabalhei com ele, Luiz Portugal, Ana Maria Cavallari. E trabalhei dois anos e meio com a Isabel Duprá. Nossa, que legal, hein? Era só eu e ela. A Isabel, acho que até hoje, talvez ela seja uma das melhores, se não for a melhor, né? Paisagista brasileira. Que trabalha, talvez, no mais alto padrão hoje. E muito discreta, né? E era só eu e ela. Até tempo atrás, eu, sei lá, alguns anos atrás, eu fui procurar um perfil dela do Instagram, não achei. Agora ela abriu um perfil. Eu falei, meu Deus! Mas é bem artístico, assim, não é um perfil, né? E ela é super, assim, muito... Cara, pega projetos gigantescos, maravilhosos. Maravilhosos, perfeitos. E assim, tudo indicação. Caramba! E ela... Mas também, ela já tem, né? Uma carreira longa. Eu acho que é a mesma coisa. Se eu tenho 30 anos, né? Imagina ela. Eu acho que nada, gente, nada acontece... Não existe carreira meteórica, nada acontece por acaso. Eu acho que a pessoa que subiu mais rápido, porque é um cara também que eu acho genial, é o Alex Ramazaki. Então, assim, a maioria é isso mesmo. Foi trabalhando, ralando, ralando e demora 10 anos pra você... Cinco, se você não quebrar em cinco anos, depois dos cinco aos dez, você começa a juntar um dinheirinho, um pouquinho, e aí, né? Eu acho que hoje... Quanto tempo demorou pra você? Você falar assim, pô, agora eu tô estável, que eu consigo, sei lá, bancar alguma equipe pra me ajudar? Foi no ano 2000, quando eu tinha 30 anos. E eu já tinha uns três anos de escritório. Três anos de escritório. Mas eu já tinha uns oito de formada, mais ou menos. Que aí eu contratei minha primeira secretária, CLT, abri empresa, tá? Minha empresa eu abri em julho de 2000. E aí, mas nesse momento, você já pegava projetos pra falar, pô, agora eu tô ganhando uma grana legal ou ainda era bem picadinho? É, uma grana, assim... Existe, até hoje, existe uma oscilação do mercado, né? Sempre tem uma... O mercado oscila, não é uma coisa muito fácil. Eu ainda sou uma pessoa que, às vezes, eu faço uns... Eu fazia, agora eu desisti, mas até um tempo eu fazia uns gráficos. E é muito fácil de eu montar os gráficos, porque eu tenho as planilhas todas muito... Eu gosto de planilhas, eu gosto de coisa organizada. E aí... E planilhas financeiras também, porque não adianta... Você tem que ganhar algum dinheiro, você tem contas a pagar, então não adianta você. Aí... A gente tem uma sazonalidade no mercado. O segundo semestre, geralmente, você tem um movimento dobro do primeiro semestre, ou 50% a mais. Por quê? Por quê? Janeiro, o povo tá de férias. Fevereiro, carnaval. Março, pagaram todas as contas, IPTU, IPVA, matrícula, mensalidade escolar, material escolar. Ferrou. Aí abriu que começa a reaquecer o mercado. Abril, maio, junho. Aí junho, julho, vem o inverno. E, às vezes, as pessoas não querem plantar no inverno e tal. Esperam dar agosto, setembro, quando começa a chover de novo. E aí tem aquela loucura setembro, outubro, novembro, dezembro, porque o povo quer a casa pronta para o Natal. Ah, então por isso que a Casa Cor, eles fazem já nessa mudança de semestre, né? Pra, talvez, os paisagistas e arquitetos fazerem o network. É, o povo ia falar, não, nem o paisagista, nem ninguém, nem o arquerista. Se fosse o final do ano, ninguém ia falar, não, não vão fazer nada de mostra. E no começo do ano, os clientes não querem pagar. Então, talvez, não seja um marketing tão forte dentro da Casa Cor ou não? É, mas acho que a Casa Cor, porque, tradicionalmente, como é, pra falar os lançamentos do ano, não faz sentido ser no segundo semestre ou no final do ano, né? Tem que ser meio no começo mesmo. Então, em janeiro, dezembro, eles já começam a falar com a gente. Agora, tem essa coisa, né, do brasileiro, que a gente brinca, fala, ainda mais eu que trabalho muito residencial, que as pessoas querem a casa pronta para o Natal, para mostrar para os parentes que vêm de fora como elas estão bem. Então, é uma cultura meio louca, como se o mundo fosse acabar no dia 22, né? Porque, assim, e aí tem esses condomínios, todos, às vezes, param lá pelo dia 15. Então, você não consegue, você tem que correr e fazer um... Parece que o projeto não é pra eles mesmos, né? O projeto é pra mostrar, né? Tem gente que faz muito pra mostrar, mas eu acho que tá mudando também. Acho que as novas gerações têm uma outra mentalidade. Eu acredito que as novas gerações têm... O mercado, assim, pra você, eu sei que você tem contato com muitos arquitetos também. Mas o seu Instagram também é muito forte, né? Então, como é que é a divisão, assim? Você faz mais projeto em parceria com o arquiteto ou cliente final? Eu faço muito com arquiteto, talvez mais da metade. E os arquitetos me indicam clientes. Tem cliente antigo que indica um amigo, indica, né? E a outra metade vem do Instagram. O que acontece no Instagram é que vem o cliente, às vezes, final, ou, às vezes, no Instagram vem um arquiteto pelo Instagram. Quando vem o cliente final, geralmente a gente acaba fazendo depois um contato com o arquiteto. O que acontece? Hoje, o meu escritório só faz projeto. Então, a execução é terceirizada, a gente orça e faz só uma fiscalização. Não faço mais uma gestão da execução. Então, é basicamente o escritório que vive de projetos. E aí, o que acontece? O cliente me chama, mas o arquiteto tem... Às vezes, a gente acaba fazendo contato com o arquiteto, o arquiteto gosta do trabalho, e depois o arquiteto daquele cliente indica mais coisas pra gente. E aí, o que é bom é que o Instagram leva você pro Brasil inteiro, e, às vezes, até fora do Brasil. E tem coisas de fora do Brasil que eu já recusei, que eram jardins de clima, sei lá, jardim no Canadá. Eu falo, gente, são outras plantas, é clima temperado, não entendo nada, não vou, né? Colocar a mão no que você não domina, né? É, eu até, às vezes, eu indico. Tem países paisagistas que trabalham, sei lá, brasileiro, até, às vezes, que trabalham no Hemisfério Norte. Mas eu pego jardim tropical em qualquer lugar do mundo que eu consiga ter jardim tropical. Eu gostei dessa dica aí, acho que pode ajudar bastante o pessoal também. Você falou que mesmo que o cliente final chegue em você, você pergunta pro cliente, pede pra ele colocar você em contato, tal, com o arquiteto. Pra você conversar, respeitar também, né? Com respeito, né? Assim, eu penso, eu sempre me coloco no lugar, assim, 50% da minha origem japonesa me ensinou a se colocar no lugar do outro. Então, se o cara, sei lá, você fez o projeto da sua casa, você tá lá dois anos com o cliente, construindo o projeto arquitetônico, você fez, às vezes, a pessoa tá fazendo anteriores. Aí, chega uma pessoa de bom de andando, você entra na janela. Então, geralmente, a gente faz uma reunião de briefing com o cliente e o arquiteto, ou, às vezes, só o cliente separado, o arquiteto separado e junta tudo. Porque acho que tem que ser um trabalho em conjunto. A pessoa tá lá, ela já pensou um monte de coisas. Às vezes, ela vai ter insights, vai te explicar coisas que você vai demorar pra entender. E acho que, assim, sei lá, um trabalho em conjunto. É melhor do que um... É um facilitador. O projeto final fica melhor, né? Eu acho que fica melhor. Porque aí fica também ao gosto de todo mundo, sabe? Assim, é... Eu vou ter orgulho, o arquiteto vai ficar feliz e o cliente vai ficar feliz. Não é uma coisa... Acho que, assim... É isso que você... Você não pode entrar no ego, sabe? Assim, falar, ah, é o meu projeto de paisagens. Não, é o projeto de paisagens do cliente na casa que esse arquiteto tá construindo. Então... E aí, o próprio arquiteto que também sentiu que você tá respeitando ele, que trouxe pro processo... Fala, ah, foi legal trabalhar. Foi legal, pô. Ele já te indica outras pessoas que ele curtiu isso. É, falar, ah, ela escutou, a gente trabalhou junto. Aí, na próxima, me indica, sei lá. Ou tem, por exemplo, uma arquiteta que me achou no Instagram e foi com a minha cara. Daí eu falei, falei com a cliente, a cliente gostou. Aí a gente fez um hotel da cliente. O projeto tá sendo construído lá em Barreirinhas Maranhão. Aí o arquiteto e assistente do arquiteto gostaram da forma como eu trabalhava, que falaram que era fluida. E o cara que também trabalha com gestão de hotelaria, com branding de hotelaria. Aí todo mundo gostou. Aí essas pessoas já estão me indicando pra outro trabalho. Já peguei outro trabalho. Que teve dupla indicação. Do arquiteto e desse cara do branding. Então, assim... Se você acha pessoas que estão alinhadas com o seu pensamento, com os seus valores, e tenham mais ou menos o mesmo gosto que o seu, é muito melhor do que, né? Porque o cliente final é um cliente mais difícil de você laçar. Sim. E o arquiteto é muito mais difícil de ele arrumar um cliente do que você. O paisagista, se você mirar nos arquitetos, ou que você admira, ou que você... E o Instagram, como... Eu não sei se eu já te falei que eu fiz pós em marketing, não? Você fez na ESPM? É, na ESPM. Aham. Eu fiz uma pós lá do Censo, mas não é mestrado. E aí... Eu acho que isso me ajudou bastante a aprender que o marketing faz parte do negócio. Uhum. Né? É... Falar igual os caras falam... O marketing faz parte do business. Aquele povo que só falava... Ah, que falava palavras em inglês e tal. Ah, meu Deus. É, o brainstorm, o market share, o kickoff, o call para o kickoff. A deadline. O briefing. Aí, o que acontece? Isso me ajudou a entender. Então, assim, sempre fotografei as coisas, mesmo quando eu tinha que revelar. Fotografar antes e depois. E aí, eu comecei o Instagram, acho que, em 2015, não sei. E aí, eu peguei mais pesado para mexer sempre, talvez, em 2018. Uhum. É... Com uma regularidade. E isso me ajudou a ter um portfólio ali que eu consegui chegar a alguns arquitetos através desse portfólio. Uhum. Porque se você não tem portfólio, você também... Não adianta você me dar uma DM para a pessoa falar, olha, eu admiro o seu trabalho. Porque também, na internet, você pode ser um pouco cara de pau. Acho que você não pode virar um spam. Uhum. Mas teve arquitetos que eu falava, ó, gosto do seu trabalho. É... Quem sabe onde a gente trabalha junto, não sei o quê. E arquitetos também que me acharam pelo Instagram. Uhum. Quem não é visto, não é lembrado. O Instagram é uma ferramenta bacana. Sim. E esse Instagram, se você faz direitinho, acaba atraindo as pessoas que estão alinhadas com os seus valores. Sim. Então, assim... Eu não atrai o arquiteto nem deslumbrado, nem metido, nem ostentação. É que você se expõe, né? Você expõe a sua personalidade, você expõe tudo ali, né? Eu quase não apareço. Eu não apareço quase. Você for olhar, eu quase não apareço. Não, mas a gente vê, assim, por exemplo, os seus... Os stories, o que você compartilha. A gente consegue entender, mais ou menos, qual é a sua personalidade. Assim. O que você gosta, o que você não gosta, o que você acredita, o que você respeita. Assim, sim, sim. E isso é muito legal, porque, é como você falou, vai atrair pessoas que também têm essa mesma linha de pensamento que você, né? É, porque se você gosta de ostentação, bota uma uma Oliveira de 50 mil reais que você vai atrair. Uhum. Fala, olha, que luxo. É, tá, mareiras milionárias. Aí você vai atrair o cliente, talvez o mais novo rico, ou um cliente que quer rasgar dinheiro. Você já recusou algum projeto que veio uma pessoa que era completamente um perfil que você não queria fazer alguma coisa naquela linha? A pessoa era um amor, mas ela queria um jardim super clássico. Um amor de pessoa. E eu falei, olha, a gente não faz jardim desse jeito. E você tem uma casa que você sonhou, neoclássica, e o vento levou, e um jardim com topiárias, buchinhos... É... Cipreste italiano... Não era a sua pegada. É, aí eu falei, mas eu tenho quem faça, eu te indico. Uhum. E indiquei, e ela... E deu tudo certo, e ela me agradeceu, falou, olha, obrigada pela sua honestidade, porque a pessoa era uma cliente de Instagram, era um amor à moça. Uhum. E aí, mas é engraçado que eu falei, gente, será que ela olhou bem? Porque não tem nada nas minhas fotos que... Que represente aquele estilo de gênero. Que representasse aquilo que ela queria. Uhum. Mas ela, sei lá, ela foi um... Ela foi um amor de pessoa, e eu falei, olha, assim eu não faço, tá? Uhum. E aí teve um outro que eu falei, gente, eu não faço desse jeito. Vocês têm certeza? Não, a gente gosta de tudo que você fez. Não, sem certeza. Aí eu peguei, e ele... E aí eu fiz. Uhum. E aí, óbvio que eles não gostaram de nada. Nossa. Eu falei, gente, eu avisei vocês, avisei arquiteto, avisei concursor, avisei todo mundo. Avisei que não era o meu perfil fazer jardim, né, é... Super clássico. E aí eles falaram, não, a gente achou que a gente talvez pudesse mudar de ideia e gostar, porque nós gostamos dessas coisas, do visual e tal, mas acho que se acerta não é isso mesmo. Aí o cliente tinha pago uma parcela a mais até, e eu falei, olha, então você... Essa parcela que você pagou não era pra você ter pago ainda. Você devolveu. Devolveu a parcela. Nossa, eles agradeceram, né, mas assim, sempre a sinceridade, a honestidade. Aham. Né, eles perderam um pouco de tempo. Você já falou lá no começo que não era a sua pegada, você já deixou claro, né? É tipo, o hashtag eu avisei. Aham. Então, é... Tem que avisar, né, tem que se comunicar sobre, né? É, porque assim, eu fiz, quando eu tava no começo de carreira, eu fiz. Eu fazia, escondia, não publicava. Mas agora, acho que assim, 30 anos depois que eu comecei, pra mim não faz mais sentido. Uhum. Então, é, como sei lá, tem várias pessoas que cada um tem os seus valores, o seu propósito. Então, chega uma hora que você fala, gente, não quero fazer jardim clássico, neoclássico, no Brasil, um país com maior biodiversidade botânica, que aguenta as coisas tropicais. Eu não preciso ser radical de só fazer, usar jardim com nativas, mas vamos tentar usar o máximo de nativas possível, vamos fazer uma coisa tropical solta, orgânica, fluida, que é o que eu acredito. Sim. Aí, eu tava conversando aqui, é o último episódio, a gente fez com a Mônica... Não, o antepenúltimo, né? Uhum. A gente fez com a Mônica Costa. Aí, eu tava conversando com ela sobre estilos, né? Se ela achava que ela tinha um estilo definido, porque o que eu vejo ela fazendo, assim, ela compõe com muitas folhagens. Ela gosta dos múltiplos tons de verdes, assim, eu vejo ela passeando nesse caminho. E aí, eu perguntei pra ela, ela falou, olha, na verdade, eu não queria me definir, assim, com estilo e tal. E ela até contou de um projeto que ela fez, que o cliente queria um neoclássico, e aquela coisa da tupiária, tudo. E ela falou assim, olha, eu faço, mas se eu fizer, eu vou usar outros tipos de plantas, que são plantas que eu gosto, são plantas soltas, sem topiária. Eu vou usar simetria, só que eu vou usar plantas nativas também. Então, ela fez, tipo, uma releitura, vamos dizer assim, do neoclássico. E aí, eu pensando nisso também, agora tem a ver com o assunto que a gente tá falando, mas me veio na cabeça de te perguntar também. Depois de tanto tempo experimentando tanta coisa na composição, a gente vê uma coisa sua, eu já consigo, eu nem vejo a sua carinha. Se eu tô girando, eu vejo uma coisa sua, já é da KT, eu volto de ter feito. Eu vejo a tua cara lá. E a gente consegue identificar a sua linha de composição, de plantas. Eu acho que os jardins não são todos iguais, né? Não, são bem diferentes. Mas às vezes tem uma planta, ou tem um traçado de... Tem uma planta rubra no meio, tem um inhame preto, tem uma baguncinha organizada, tem o... É, a gente vê um jasmin manga. Tem um jasmin manga. A gente vê, às vezes, aquele capim azul, elimos. Elimos, é. Eu falo, ah, é KT. Tem, nós falamos, inhame preto, tem capim do Texas também. Texas, e aí eu vejo, e às vezes, ele... O jardim tem camadas, é. Mais solto, camadas, você vê o movimento no jardim e tal. Eu acho isso incrível. Me preocupa em um jardim ser fácil do cliente manter com o jardineiro depois, sabe? Dá pra entrar por todo lugar e tal. É, que o jardineiro consiga entrar por todos os lugares. Porque às vezes o cliente fala, ah, mas você tá fazendo várias camadas, assim, porque você não faz contínuo. Eu falei, depois vira 50 metros daquele negócio. Se o cara tem que ficar pisando no canteiro, não consegue entrar, não consegue manter, fica também muito mais caro. O efeito visual, às vezes, tem um efeito de visual das camadas, você possa caminhar entre elas. Isso é muito legal, cara. E às vezes eu vejo assim, eu vejo que tem, assim, as camadas que você faz, os agrupamentos, e tem alguns agrupamentos mais longe aqui, mais longe aqui, e você vê aquele lance da perspectiva mesmo. É, conforme você olha, de cada lado que você olha, tem um jardim, tem uma visão. Então, mas também acho que não é um... Acaba que não fica um jardim caríssimo, não fica um jardim fácil de manter. Porque pra ter tanto material pra publicar, você tem que ter um jardim bonito. Sim. Então o cliente fica de saco cheio, taca tudo, arranca essas plantas, taca pouco. Aí você não fotografa, aí já também ele não curte. Ou se fica muito caro, ele não faz. Eu acho que também tem uma coisa, por exemplo, a Mônica, ela trabalha no interior, Ribeirão Preto, que é um lugar de gente mais conservadora, que é um lugar onde tem gente mais que gosta de neoclássico. Então se ela falar não pro neoclássico... Ela vai recusar um monte de trabalho. Aí ela vai morrer de forma, sei lá. Eu penso que talvez tem lugares... Por isso que às vezes eu admiro um arquiteto que vem... Num lugar, sei lá, mais tradicional, de pessoas que têm um pensamento mais tradicional, de repente faz uma arquitetura totalmente disruptiva e aí começa a ditar moda. Alguém tem que chegar nesse lugar e quebrar os paradigmas aí pra fazer de um jeito diferente, pra não ser mais do mesmo. Sim. E mesmo assim, a gente vê que apesar de agora ter muito paisagens numa arquitetura contemporânea, acaba tendo as plantinhas da moda e acaba tendo mais do mesmo. Você... Que é isso que a gente tem que fugir, eu acho. Você não tem nada a ver essa coisa de moda, pra você nunca... Se o cliente... Porque às vezes o cliente ele chega querendo aquela... Alguma... As tendências a gente vai. Mas, por exemplo, eu tento sempre colocar uma planta diferente. Hum... É que a pessoa nunca viu uma frutífera que a pessoa nunca... Nunca experimentou. O cliente falou assim... Gru... O que é Gru? O que é Gru? Gru me chama, eu falei. Aí ele falou, mas eu... Eu não sei, eu nunca chupi essa planta, essa fruta, nunca comi. Como eu vou saber? Eu falei, e se for a fruta da sua vida mais deliciosa e você nunca experimentou? É, então por que é que a gente tem que fazer tudo igual se a gente pode ir fazendo de uma forma diferente? A mesma coisa assim, por que é que eu vou ficar fazendo desenho na bolinha se já tem a tecnologia pra fazer, né? Então eu acho... É, eu prefiro ser... Como é que é o Raul? Uma metormofose ebulante. Do que ter aquela velha opinião. Opinião formada sobre tudo. É, porque assim, o mundo vai mudando. Os conceitos vão mudando. Piadas que a gente fazia antigamente, a gente não faz mais hoje. Preconceitos que você tinha antigamente, você, né, quebrou totalmente. Você fala, nossa, como que eu pensava daquele jeito? Era uma... Nossa, várias coisas. Uma pessoa nocega, né, tipo, sei lá. E, cara, faz quanto tempo que você usa tecnologia, assim, o SketchUp? Você também já usa há um tempão, né? Faz muito tempo, é. Porque isso eu devo graças ao meu antigo sócio, que era agrônomo. Ele falava, não consigo visualizar. E aí, ele fazia todo mundo fazer perspectivas à mão livre. E aí, eu achava que demorava muito. Aí, eu falei, vamos... Aí, começava a ver um estagiário que sabia mexer no sketch. Falei, vamos investir nisso aí. E aí, a gente começou a mexer com bloquinho, 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 editar bloquinho, editar bloquinho, editar bloquinho, editar bloquinho, editar bloquinho. Tropicalizar os bloquinhos, né? Porque com o programa internacional... Muita coisa de fora, né? Então, outro dia, a gente estava lá, fazendo, sei lá, é... Fazendo bloquinho de Alokasa Regal Shields. E falei, gente, porque é, porque aí tem as meninas do escritório que gostam de mexer com... E elas estão comigo, sei lá, quase 10 anos, eu acho, a maioria. Ai, que legal. E estão todo mundo online. Porque na pandemia, acho que a gente estava tão alinhado. E a gente faz tanto... Era mais de projeto. Que tá cada uma agora. Tem uma no Paraná, uma tá em Itu. Mas você treinou elas primeiro com você, pra depois elas irem pra... Sim, mas teve uma aqui, por exemplo, a estagiária que a gente... Ela começou já no online. Ah, é? Caramba! Mas não é todo mundo que dá certo no online, eu acho. Então, eu tenho uma resistência, assim, pra trazer alguém aqui que vai começar online. Eu penso assim, ah, primeiro eu vou trazer, treinar a pessoa, pra depois ela fazer um trabalho híbrido online, porque ela já conhece a dinâmica do escritório. Ah, pode ser, é. Eu tenho um pouco, mas... Aí tem uma, por exemplo, sei lá, demorava duas horas de... De metrô pra vir. Duas pra vir, duas pra voltar. A pessoa ganhou quatro horas da vida dela. Pra ela fazer ginástica, pra ela, sei lá, dormir, cuidar do filho, não sei. E não mudou nada. Sem dúvida. Eu queria até falar sobre esse tema de tempo também, e até falar sobre... Quem acompanha o episódio Arte da Mata aí, né? Acompanhou os anteriores, já ouviu a gente falar do Um Entreposto, né? Que é, basicamente, é uma empresa, uma startup, né? Que começou com a ideia de fazer a ponte entre o paisagista e os fornecedores do mercado, tanto de plantas quanto de insumos, e fazer essa ponte e trazer pra eles, assumir a responsabilidade de fazer a logística, né? E a curadoria das plantas. Então, basicamente, você passa a sua lista de plantas pra eles, e insumos, eles vão no mercado, procuram entre os fornecedores quem tem, fazem a curadoria e a logística pra te entregar na hora da implantação. Então, é um trabalho, assim, incrível que eles fazem, e que tem muito a ver com isso do tempo livre, né? Que, hoje em dia, a gente assume tantas responsabilidades, e até a Catê tava falando aqui de que virou um escritório de projeto mesmo, e quando o escritório é de projeto, implantação, e, às vezes, até manutenção, cara, é uma loucura. Você tem que ser uma pessoa jovem pra aguentar esse ritmo. Quer não dorme, né? Sai da reunião, vai pro SEAGESP, deixa que hora que fala a gente. Não é doido. E aí, eles atuam bastante nesse... Fazer isso, né? Pegar, tirar uma parte que é um pouco onerosa de tempo, pra que você tenha mais tempo pra, enfim, até pra se dedicar à sua vida pessoal, né? A sua paz mental, se conectar mais com a sua família, sei lá. Ou usar o tempo... Pra trabalhar com outra coisa. É, até trabalhar com outra coisa, fazer um hobby, sei lá. Fazer uma coisa mais lucrativa, assim. Talvez prospectar mais clientes, fazer um melhor marketing. Exatamente, é. Ou caprichar mais projeto. Postar mais Instagram, ter mais regularidade. Então, é basicamente isso. Eles querem trabalhar afrouxando o seu tempo, pra que você confie neles, e eles vão lá e assumem essa responsabilidade pra fazer a curadoria de plantas pra você, né? Com um especialista que vai lá pra ver se a planta tá bem formada, se o torrão foi curado ou não, se a planta tá com alguma coxonilha, algum problema ou não. E aí, nos episódios anteriores, a gente falou das pequenas entregas que eles fazem aqui pra cidade de São Paulo, que tem um frete reduzido lá às quartas-feiras e tal, que é pra pequenos projetos. Até no episódio que o Gabriel Ked veio aqui, a gente demonstrou na tela como que era o processo passo a passo, porque eu contratei eles pra testar, de fato, pra saber realmente se era bom pra poder falar aqui pra vocês no podcast. E a gente documentou o passo a passo todo, filmando, né? Desde a entrega, tudo, o pedido que a gente fez, como eles se comunicaram. E eu mostrei o passo a passo todo aqui no episódio do Gabriel. Se você quiser assistir, fica a dica pra você conhecer, não só ver o Gabriel, que ele é incrível, né? Ele é incrível. Nossa, ele é demais, assim. E também pra você poder saber um pouquinho mais sobre o processo do entreposto. Só que, assim, eles não fazem só entregas de pequenos, pequeno porte, não. Eles fazem de todos os tamanhos, né? Até tava conversando com eles, ou eles fizeram um projeto no final do ano passado, se eu não me engano, que foi um projeto com 13 mil plantas, né? Tiveram mais de 70 espécies de palmeiras, mais de 20 árvores de grande porte e 30 fornecedores envolvidos. A negociação, tudo, até falaram que demorou umas duas semanas pra achar todo esse pessoal, né? E achar essas plantas necessárias pra esse projeto. E, detalhe, esse projeto destino foi na Bahia. Até foi em Porto Seguro, que eles mandaram pra lá. Então, foi, assim, um baita projeto incrível. E eles abordam esse projeto de todos os tamanhos mesmo, pra te ajudar a liberar o seu tempo e eles tomarem, assim, pra si, essa parte da logística. Também, já aproveitando aqui, eles até falaram, ah, pô, a KT vai lá no Arte da Mata. Eles falaram, ah, que legal, a gente gosta da KT e tal. Vamos fazer um cupom de desconto aí, KT Poli. Então, eles criaram um cupom de desconto KT Poli, onde quem... A Kate, né? Às vezes, as pessoas... Ah, eu queria falar com a Kate. Trabalho com a Kate Poli. A Kate Poli, porque eles... Acho que o povo acha chique, né? Eu ia falar Kate. Ai, meu Deus. Então, você pode colocar lá o... Mandar pra eles o cupom KT Poli, né? Que aí eles... Eles vão tirar o preço da... Que eles chamam de preço da comodidade, que é o preço deles, da logística deles. Então, eles vão colocar só o preço do fornecedor e do frete, mas o deles de arrumar tudo pra você, com esse cupom, você tem... Você pode fazer isso uma vez lá com eles. E esse cupom, você tem que mandar pra eles até o final do mês, tá? Então, entre aí em contato com eles, mandar até o final do mês. Também tem prazo, né, gente? Tem prazo. Mas ele pode ser usado até dezembro, tá? Apesar de você mandar o cupom. Você tem que mandar agora pra já meio que reservar, entendeu? E aí eles já ficam lá com o seu cadastro pra até dezembro você poder usar essa comodidade, tá? Mas tem que enviar o cupom até o final do mês, tá bom? E tem também algumas regrinhas que eles falaram pra mim que é válido até 10 mil reais em plantas, um projeto com até 10 mil reais em plantas, insumos e frete, né? Tudo dentro de 10 mil reais. E... Então, é basicamente isso. Pra você conhecer um pouco mais o trabalho do Interposto, eu vou mostrar o Insta deles aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Um entreposto. Então, sigam lá. Um entreposto, tudo junto, né? Sigam lá. E pra você poder entrar em contato, né? Clica aqui no link que tá na bio deles. Você vai ser direcionado lá pra um link tree da vida, né? E aí, ali você tem os contatos. Se você colocar aqui para paisagistas, você vai conversar direto com a equipe lá deles. Iniciar uma conversa no WhatsApp pra você poder mandar o cupom. falar, olha, quero esse desconto aí da comodidade, né? E aí, então, assim, já é uma forcinha a mais pra você conhecer o trabalho deles e pra você testar. Então, eu acho que vale super a pena você testar, porque pode ser uma parceria que te ajude muito a ganhar tempo, né? Nos seus projetos. Então, super indico aí o pessoal do Interposto. Tá bom? Bom, dito isso, eu queria conversar também com a KT. KT, tem muita gente que ouve a gente aqui, que assiste, e que eles são pessoas que, muitas pessoas estão começando no paisagismo. Você consegue pensar em alguma coisa, tipo, da sua carreira que você falou, pô, eu fiz muito errado isso o tempo, eu fiquei batendo muita cabeça com isso um tempo, e depois que eu mudei essa chavinha, a coisa começou a funcionar um pouco mais pra mim. Pra, de repente, ajudar essas pessoas que estão do outro lado a terem, de repente... Porque mentoria é uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes, uma pessoa que já tá lá na frente, que já passou por um caminho árduo, fala algumas coisas que dão um estalo na cabeça de quem tá começando pra já começar evitando alguns erros. É, eu acho que assim, teve... Eu tive em 97 um projeto que eu ganhei muito dinheiro, e eu achei que em 98 ia continuar tudo igual, entendeu? Eu falei, bom, agora o negócio vai, vai deslanchar. E eu fiquei apertada de grana. Então, eu acho assim, sempre importante, então, você se organizar financeiramente. Depois disso, eu falei, gente, nunca mais eu quero ficar apertada de grana na minha vida, eu trabalhar pra não ficar... Passar por isso de novo, né? Não foi nada, assim, gravíssimo, né? Mas eu sei pedir dinheiro prestado em casa, aquelas coisas que você não quer fazer mais quando você já... Depois você já se formou. Eu tinha, sei lá, talvez uns 27 anos. E aí, uma coisa que eu sempre falo, assim, que funcionou pra mim, é sempre ter uma organização financeira, sempre ter um fluxo de caixa, né? Porque o mercado vai oscilar, tem momentos bons, tem momentos ruins. Fazer uma proposta comercial bem escritinha, bonitinha, né? Não precisa ser agressiva e nem extensa, mas ela tem que estar com... É tudo que entra, todas as suas entregas, os prazos, eu acho que tudo que você puder combinar de uma forma profissional, é melhor. Sem ser aquele... Com aquela coisa gigante que o cliente também não vai ler, né? Quem nem vai ler, é. Porque você sabe que ele vai ler direto no preço, né? Ele tem formas de pagamento. E aí, outra coisa... Uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo também, que quem faz tudo não faz nada direito. Então, faz um tempo que eu... Eu trabalhei... Vamos dizer que eu trabalhei sozinha, um tempo, depois tive uma sócia, que era minha cunhada, que é agrônoma, depois eu fiquei trabalhando mais uns cinco anos. Em 2004, eu juntei a minha empresa com uma outra empresa, que era... Aí eu tive um sócio agrônomo, porque eu queria cuidar da parte de projeto e ele na parte de execução. E essa empresa, a gente chegou a ter 20 funcionários, três caminhões também, que era uma coisa que, às vezes, eu me sentia refém de toda aquela estrutura. Porque eu falava, nossa, eu tenho que trabalhar, eu não posso... Essas pessoas dependem de mim, porque se o cara for brigado, ele vai... Aí a gente durou oito anos na sociedade, os últimos dois anos foram... A gente foi meio se arrastando, brigava muito por questões de que acho que é que nem casamento, cada um queria uma coisa da vida. E aí, ele fazia a parte da execução. E fazia a parte de manutenção, a gente não fazia também muita manutenção. Porque manutenção, nunca o cliente quer pagar o que vale, né? Então, às vezes, é mais fácil o cliente tratar com jardineiro e você vai lá a cada seis meses ou indica o Gabriel Ked para fazer consultoria, né? E dar um up no jardim. As pessoas não querem ter custo fixo, né? Então, tem esse problema da manutenção. Aí, quando eu separar a sociedade, eu falei, agora eu vou fazer... Vai ficar terceirizada a minha execução. E aí, eu comecei a colocar... Quantos anos de carreira que você tinha quando chegou nesse ponto? Mais ou menos, você lembra? Eu tinha 42 já. Mas assim, de atuação... Mas eu juntei a sociedade... O meu primeiro estágio foi em 90. Aí, eu comecei a... Aí, trabalhei para um monte de gente, sei lá, em cinco escritórios. depois eu comecei a trabalhar sozinha em 97, 98, 2000, abri a empresa. Aí, vamos pensar, 2000, 2004, eu fiz sociedade. Até 2012. Tá bom. Foram... Em 2004, que eu... Já não... De sociedade. Começa em 2007. Vamos lá, 2008, 2009, 2000... Uns seis anos, eu fiquei indo religiosamente todos os ceazas. e fazendo reunião até tarde com o cliente. Nossa. Uma vida, juro, é porque eu tinha 28 a 34 anos. Você ainda estava com gás e disposição ali. Não, e assim, recentemente eu fiz um exame que o meu negócio... Eu tenho um... É... Eu fiz um exame genético e o que eu... A coisa mais importante da minha vida é o sono. Para a minha saúde. Ah, é? É, então eu tenho que dormir oito horas. Então, aí eu falava de por isso que eu me arrastava tanto. Né? É... Porque aí eu tinha que dormir, ficar acordado até... É... Duas da manhã, às vezes não sei, aça, três. E aí sete horas da manhã a gente tinha que estar saindo para ir para a obra. E às vezes eu ficava até às dez com o cliente. Então, assim... É, tá vendo, pessoal? Vocês acham que é só vocês aí que ralam? É. Cadê Poli, cara? Ralei muito. Ralei muito, não. E aí eu ficava um zumbi humano e eu sentia, assim, como se eu tivesse uma ressaca eterna, assim, sem beber, sem tomar nenhuma catapa. Nossa, que loucura. Sem tomar nada de álcool. E aí eu me sentia, assim, realmente fui sentindo muito cansada. Falei, gente, aí eu quero ter filho, eu quero, sei lá, eu quero... Aí... O meu marido brincava, mas você vai ter filho se eu já tenho marido. É o mais importante. Aí ele fala, não, eu quero alguém para poder dividir. E se eu ficar grávida e tiver que ficar deitada numa cama nove meses, né? A gente não dá para parar, tem uns boletos, a gente não tem... Caramba. Grana, assim, para poder parar. E aí eu me dediquei mais ao projeto, que aí foi com essa coisa de melhorar a apresentação do projeto e tal. E aí quando a gente, quando eu separei a sociedade, eu achei... Aí eu comecei a fazer terceirizado com a execução com algumas pessoas. E ainda durante um tempo eu ainda fazia gestão. E a partir de dois mil e vinte e dois, eu parei de fazer a gestão. Eu faço só visitas. Porque as pessoas que a gente indica já são boas. Entendi. Então porque às vezes eu fazia gestão e cobrava dez por cento do valor da obra e eu ficava lá olhando o jardineiro para não estar certo. porque os caras plantavam certo, porque a empresa é decente. Quem que é que faz a implantação dos seus jardins? Tem o Jair do Dutra, que faz muito de São Paulo. O João Jadão faz mais no interior. Nossa, ótimo. João Jadão, quero que você venha aqui, João. Não, o João Jadão, ele vem. Ele fala super bem. Ele vai falar muito em dia de execução. Ai, que legal. E aí, outra coisa também que eu acho muito importante, gente, muito importante para quem quer trabalhar na área é fazer um curso profissionalizante. Estudar... Não é que você fez um cursinho de uma tarde e eu sou paisagista. Infelizmente, ainda o paisagista não tem. Não é uma profissão regulamentada. Mas quando as pessoas falam, eu falo, gente, faz o curso, sei lá, do IBRAP e faz o técnico se você não vai fazer uma faculdade. Porque, pelo menos, te dá um CREA, te dá alguma... É um curso profissionalizante mesmo. Tem lá 600, 800 mil horas, sei lá, de... Porque não é uma coisa que é fácil de você aprender. Sim. Né? Então, eu sempre... Eu acho assim... E aí, o tempo inteiro, a gente está estudando, porque vai aparecendo plantas novas, formas diferentes de... Principalmente na arquitetura paisagística, né? Que acabamentos diferentes, legislação muda, drenagem, pisos de outros jeitos, muros de outros jeitos. Então, tudo você tem que... Os softwares vão mudando. Eu acho que, assim, é um constante aprimoramento. Agora, ainda com essa inteligência artificial que está chegando, né? Vai saber o que vem aí também para ajudar a gente nos processos, né? É, então. Acho que para você fazer um mood board vai ser uma coisa boa. Sim, sim. Mas eu já vi umas coisas que eu acho meio esquisitas. As plantas são esquisitas. É, ainda está meio esquisito. É, meio parece Avatar, sabe? Aham. Eu estava testando o Photoshop que ele tem uma ferramenta nova, não sei se você chegou a ver, que ele... De inteligência artificial dentro do Photoshop. Aí você circula uma área. Aham. E aí eu falei, nossa, dá para você pedir o que você quer que ele coloque ali. Eu falei, nossa. Aí comecei a colocar nome popular, científico, de plantas e tal. E sempre colocava alguma coisa nada a ver. De altura diferente. Eu falei, não, ainda não está no nível para usar. É, porque fica meio parecendo o cenário do Avatar. Que é lindo, mas não é real. Sim. Né, então sempre... E eu acho que é engraçado essas coisas de arquitetura, de inteligência artificial. Sempre ficam com essa cara um pouco de Gotham City. Nunca fica parecendo que você está em uma praia de manhã. Sempre parece aquela coisa meio... Caramba, é real isso mesmo. Uma luz um pouco mais dramática. É engraçado isso. Nossa, isso é muito real. Eu peguei... A gente fez um concurso de desenho 3D de jardins, né? Todo ano a gente faz. E esse tema... O tema desse ano, né? Você já foi até... Ajudou aí a escolher as imagens e tal. Aham. E o tema desse ano foi varandas. É, eu vi, eu vi. Aí a gente pegou lá. Eu peguei naquele Mid Journey. Aham. E comecei a escrever alguns tipos de varandas pra fazer umas imagens de referência pra passar pro pessoal. Aham. Tinha pegado algumas no Pinterest também. E aí pedi algumas lá. Todas que saíram de lá saíram com essa cara de Gotham City. Gotham City. Total. Gotham City. Eu acho que a inteligência foi programada pelo Batman. Caramba. É, uma coisa meio apocalíptica da Marvel. Sei lá, uma coisa assim... Sempre meio sombria, meio misteriosa. Uma luz dramática. É, uma luz dramática. Porque ainda é uma coisa... É uma inteligência artificial. Sim. O que eles estão programando lá não é uma coisa que parece o jardim do sítio Bulemags. Sempre tem umas plantas que não existem. Que parecem meio planta carnívora. Não sei. É sempre... É o cenário do Avatar naquele momento Ainda não dá pra dominar bem essa ferramenta pra você pedir tudo pra ela, né? Porque graças a Deus a natureza é difícil de imitar, né? Então aí a planta artificial, a planta ressecada que eles pintam. Fica tudo... Nada... A planta tem vida. É um... É, assim... Acho que até os animais acham mais fácil do que as plantas. É, mas é mesmo. Eu tenho, assim... Fico esperando pra ver o que vai acontecer, né? Eu tô tentando ficar bem antenado nessas novas ferramentas. E todo dia... A tecnologia tem que ajudar a gente. É isso. Então... Você não pode ter tanto medo. Você tem que ficar esperto. Aham. Mas a tecnologia tem que te ajudar. Sim. E aí tem tanta coisa... Eu achei um site que esse site é um site de buscas de AIS. Então você coloca lá o nome ou você põe o filtro por educação, música. Ele aparece uma lista imensa de AIS que você clica e vai pro site daí pra conhecer. Falei, caramba, já tem tudo isso. Meu Deus, não dá tempo de acompanhar. E... Mas assim, tem esse lado meio sombrio do dia que a gente fica... Nossa, será que as pessoas vão perder o emprego, né? Que é meio tenso. E ao mesmo tempo eu falo, ou será que de repente isso vai ajudar... Vai gerar mais empregos dentro da inteligência artificial. É, ou vai ajudar a gente nossa, uma coisa que era um trabalho super árduo que você tinha que ficar fazendo e tal, vai simplificar pra você fazer assim, né? Eu era uma pessoa dali do Nanquim. É... Raspava quando eu errava. Ah, é? Nos estágios e tal? É, é. Porque eu... Imagina, eu entrei na faculdade de 88. Os estágios eram Nanquim e eu sou quinhota. Eu manchava, ficava a mão preta. É... Aí tinha que... É... Quando você errava, você tinha que raspar com gilete. Às vezes furava, aí você botou uma fureca. Ai, que dó. Não. Meu Deus. Só que aí o que acontece? Hoje você consegue projetar muito mais fácil. A ferramenta te ajuda, né? Aí se você... Só que tem gente que está na era jurássica ainda fazendo, não à mão, mas bolinhas. Ah, não. É, não fazendo 3D. O cliente não entende nada, né? E acho que mesmo tem arquitetos grandes, tem paisagens grandes que fazem, às vezes, desenho à mão. Uhum. Eu acho que a tecnologia é muito mais rápido pra você editar tudo. Porque o desenho à mão, ele é bonito, ele é artístico. Mas ele não é real. Eu acho que quanto mais você ficar perto da realidade, menos chance tem do expectativa versus realidade ser um momento frustrante. Uhum. E eu estava conversando com o Marcelo Martins, sabe o Marcelo? Sim, Marcelo Segura. Gente boíssima, cara. Muito boa. E aí a gente fala, ah, vamos fazer alguma coisa junto. Porque ele é do desenho à mão, né? E eu sou do 3D. Fala, vamos se juntar, né? Não, fala para ele, Marcelo. Falando palavrão, foda, vamos fazer junto. O projeto não vale o que você se dedica. É, então, assim. Mas ele faz, o cara, pinturas lindas. Ele faz rápido, é. Rápido. Porque ele tem muita experiência. Mas mesmo assim, eu acho que fica bonito, mas quando você faz um 3D real, é mais convincente. E aí você não tem a chance da dissonância cognitiva, da pessoa entender rápido, sabe? Sim. E aí depende do seu domínio também sobre o desenho à mão, que às vezes é uma coisa meio, é muito treino, né? É, não, desenho à mão, gente. Dá todo mundo, acho que todo mundo consegue desenhar a mão. Eu também, assim, não é porque eu sou professor de 3D que eu... É braçal, é arte. É, que eu falo, ah, não, não dá para a pessoa aprender. Todo mundo, até quem faz desenho de bonequinho consegue fazer. Você vai treinar bastante e vai conseguir. Mas o que eu vejo que o 3D, ele ajuda mais, assim, para mim, é a questão de... Pô, você fez o projeto, você tem a... Você não tem que desenhar a planta, você já tem ela ali. Você vai ter... Tem que gastar um tempinho, que nem você fez lá, para editar os bloquinhos ou para comprar um bloquinho fora. É, e a gente gira os bloquinhos para não ficar igual. Eu falo, gente, olha o soldadinho. Gira cada um para um lado. Olha o soldadinho. Está todo mundo igual. Soldadinho da rainha da Inglaterra. Eu falo, gira, gira essas plantas. Aumenta uma escala, diminui um pouco a outra. E tem plug-in que já faz isso. E às vezes eu falo, gente, já muda cada um o plano. Às vezes eu pergunto, uma vez eu tinha uma estagiária, eu falei, qual o direito desse negócio? Ela falou, não sei. Eu peguei da internet, falei, essa louca, tudo, tudo. Mas a gente é uma... Uma ciência tridimensional. Tudo tem comprimento, largura, altura. Então, tudo que a gente está projetando tem que estar na escala verdadeira. Então, antes de você pôr uma planta, eu falei, gente, aí eu falo, gente, essa palmeira que vocês colocaram está numa escala... A folha está pequena, a folha dela é maior, na vida real. O tronco é mais... Então, tudo. Porque às vezes a pessoa pega e faz um scale na planta, assim, né? É. Nossa, aí fica esquisita. Às vezes eu falo, a palmeira, ela cresce o tronco, mas a copa continua igual. Então, eu falei, você tem que se pichar o tronco. Não adianta você dar um scale e o negócio fica... A palmeira fica grande e fica aí a cabeça da... Porque a árvore não. A árvore cresce, cresce a cabeça. A proporção ficou horrível. A árvore cresce a cabeça, a palmeira não. Então, tudo isso, eu acho assim, você tem que ter o domínio técnico. A inteligência artificial, eu não acho que ela vai chegar a saber... Não sei também. Vamos descobrir aí com o tempo, né? Mas o que eu e o Marcelo, a gente estava conversando, e assim, só para finalizar a parte do que eu estava falando do 3D, que eu acho mais legal, você gasta um tempo fazendo lá a parte do... De montar a sua biblioteca, que é uma parte meio árdua mesmo, né? Mas depois você tem a planta, você pega a arquitetura, projeta a arquitetura lá, do 3D, você já tem tudo ali. Pô, se não gostou, seleciona, delete. E a gente, vamos falar uma coisa da vida real. O cliente muda o projeto. E a alteração, né? Cada 10 clientes, um aprova 100% sem mudança. Oito aprovam com mudança e aprovam na primeira revisão. Um vai para a segunda, terceira, né? E às vezes não aprova nunca, porque aquela pessoa que não decidiu, um dia você vai lá, vai ser assim, pronto, acabou. Você coloca número de alterações no seu contrato? Até tantas ou tal? Eu não coloco, mas vamos dizer que as pessoas, até duas no máximo, eles não passam muito. Geralmente é da primeira alteração. Não passa muito de uma alteração, porque a gente escuta o cliente, né? Porque não adianta também você ficar lá querendo fazer um projeto de um jeito que a casa é dele, né? Então, se você consegue fazer viável dentro do que o cliente te espera, às vezes não é exatamente 100% do que você queria, mas a casa é dele, ele está pagando. Você é um vetor que tem que fazer a coisa funcionar tecnicamente e esteticamente. O que você tem é orgulho. Às vezes não é a melhor solução para você, mas é o que o cara está sonhando. E como o cliente muda o projeto, na hora que você muda no 3D a maquete, é muito mais rápido. Imagina você fazer o desenho à mão tudo de novo. Ah, então, aí o Marcelo, a gente falou, vamos fazer alguma coisa junto. E aí eu falei, cara, mas eu vou ficar com 3D, cara. Eu gosto do 3D, sou apaixonado. Ele falou, não, mas a gente faz um mix. Eu falei, cara, e se eu fizesse a planta em 3D e você texturizasse as folhas? Por exemplo, você faz o desenho da folha da costela de Adão à mão, um aquarelado e tal, e eu texturizo 3D. E no final, a gente faz tudo assim, até o gramado vai ser a sua textura feita à mão. E no final, a gente tem um desenho que parece feito à mão, só que aí em 3D, você pode... Aí a gente está nesse experimento, trocando ideia para ver o que vai sair. E os clientes de antigamente, eles enquadravam a sua planta feita à mão. Era uma obra de arte. Era uma obra de arte, é. Hoje, não deixa de ser um pouco um trabalho artístico, mas a arquitetura é considerada arte, né? mas eu acho que você tem que trabalhar para ser o máximo de eficiência e que ganhe tempo e que seja uma coisa prática, objetiva, não sei. Eu tenho aflição quando começa aquele negócio, começa a encravar e não vai, que enrola, a obra encrava. Eu tenho aflição. Nossa, eu tenho aflição. Eu até ensinava o V-Ray, né? Dentro do curso. Eu falei, não, eu não vou ensinar mais software, não. Pelo amor de Deus. O povo não está aprendendo. Não, não, eles até estavam, mas é um software muito chato para você fazer uma pedrinha palimanã que tem, sabe, uma texturinha e tal. Cara, a quantidade de lugares que você tem que clicar para levar mapa para fazer isso, para fazer aquilo, você fala, meu, pelo amor de Deus. É, eu também, a gente se preocupou porque a gente não migrou ainda também do, a gente usa DWG, que é o ZWCAD, e a gente usa o Sketch, o Inkscape, e a gente usa o Outlandscape, que acho que é uma coisa bem legal. Sim, que é mais projeto técnico. A gente também sabe as plantas, o tamanho que elas existem comercialmente, porque mesmo eu fazendo só projeto, eu sei o tamanho que você encontra as mudas comercialmente. Eu sei o espaçamento correto, então, aí nisso, a gente já também programou o Outlandscape para quando sair, então é um plantio que sai mais rápido. Vocês customizaram a biblioteca dele. É, mas tudo é isso, né? Dá mais trabalho. No começo, você fala, nossa, quando chegou aquele negócio cru, você fala, meu Deus do céu. E antes você trocava de versão, e aí zerava tudo, aí tinha que ir. Meu Deus. Aí agora não, agora você já consegue importar as bolinhas também, os bloquinhos todos, na hora de você fazer o projeto técnico. Por que também? Eu quero fazer um projeto técnico que fique correto do ponto de vista da execução. Porque não adianta você enfiar um monte de planta, você não quer que fique nem lotado, nem pobre. Tem que ter um espaçamento das plantas que você consiga comercialmente atender e que fique bonito e que depois cresça, né, em um curto espaço de tempo, mas que você não fique abarrotado, você tem que arrancar a planta, socado, sabe? Eu tenho um pouco de, tem uma vertente de paisagismo, talvez, que o cliente é muito ansioso. Quer ver pronto no outro dia. Às vezes o que a gente faz na Casa Cor não é muito na vida real, porque você lota, lota, lota de plantas imensas e aí na vida real depois você tem que tirar o jardim, fica meio socado. Eu acho que o jardim ele tem que ter uma longevidade. Você vai reformar esse jardim daqui a cinco anos, mas do primeiro ao quinto ano o jardim ele tem que ir crescendo e chegando na sua maturidade, sem que você tenha que ficar arrancando planta ou sem que ele fique pobre também, que você põe um pouco. Então, é... E gasta muito menos, né, também, né? É, então, exatamente. Às vezes o cliente fala, ah, mas é... Sei lá, o Guaimbê a gente põe em quatro e muda o metro quadrado. Tem paisagens que alguém estava colocando nove. Eu falei, gente, que isso? Caramba. Você está fazendo o cliente rasgar dinheiro, a planta daqui a um ano vai estar tudo, sabe, assim, tem... E aí depois a pessoa não entende porque não consegue fechar a execução. Você tem que ter uma coisa compatível e financeiramente execuível, né, e adequada. Agora, isso de você, ele... De você saber isso e até chegar até nesse ponto do software de customizar pra esse... Pra fazer o projeto já assim, vem da do seu... Da época que executava, né? Da época que você teve esse conhecimento. É, mas se você não executa, vai lá no Cegesp, vai na rolê, vai nos viveiros, vai visitar, tem um monte de viveiros. Porque tem gente que fala assim, ah, vou começar a fazer, mas eu quero fazer um escritório de projeto. Vai no Jardim Botânico olhar o tamanho das plantas na vida real, sabe? Conversa com quem planta, talvez, né? Conversa, pergunta, fuça, né? Acho que você tem que... Você tem que ir atrás. Acho que não dá pra... A gente é um paisagista de projeto, mas a gente não é paisagista de prancheta. A pessoa já saiu, já viu o que acontece, né? Vai na obra, vê, vai no viveiro, vai no Cegesp, vai no Mercado das Flores, sei lá, vai no Garden da sua cidade, aí no interior, sei lá. Eu quero ter, cara, eu tenho muita... A Catê teve um... Quando eu fiz aquele desenho pra você lá, lá atrás, eu lembro que eu falei, Catê, eu vou fazer ele pra você aqui, mas só com uma condição, não sei se você lembra. Eu falei, cara, um dia eu quero ir no seu escritório, eu quero conversar com você pra ver como que é o seu processo de criação. Quero ver você criando. Daí você falou, ah, beleza, a gente marca, tal, não sei o que lá. Você não conseguiu? Nunca fui, porque depois teve pandemia louca aí, enfim. Aí acabou virando uma loucura, a empresa começou a crescer aqui. Não é bonito o meu processo de criação. Não, mas eu queria só ver, assim, tipo assim, trocar uma ideia e ficar pontuando assim, ah, por que você fez isso? Sabe? Aquela pessoa chata. Se você quiser, é fácil de explicar o processo de criação. É, eu acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade. O meu processo de criação, né? Sei lá, eu aprendi nas aulas de paisagismo, na USP, o que é legal, assim, tive um professor de paisagismo porque na minha classe acho que tem uns 10, de 150 anos, tem uns 10 paisagistas. Tinha o Silvio Soares Macedo, que era aquele professor que eu ia me odeio. Ele era o chefe da disciplina de paisagismo e ele fazia a gente se matar. Tinha os projetos do tamanho dessa mesa, assim, projetos de parques imensos e aí ele era daquele morde-a-sopra. Então ele falava que o projeto tava uma merda e você se matava e daí ficava bonito e ele dava 10. e aí ele fez muita gente, tipo, sei lá, meu marido fala Deus que me livre de paisagismo, mas ele fez muita gente gostar de paisagismo por conta disso e a gente tinha uma carga horária alta de paisagismo. Tem várias faculdades de arquitetura que não tem. Mesmo de agronomia, acho que tem algumas que é muito mais focado pro agro do que pro paisagismo. E aí a gente aprendeu e eu sigo isso mais ou menos até hoje que você tem que fazer uma coisa do macro pro micro. Então vamos lá, chega o projeto do arquiteto no DWG, aí as meninas montam, limpam a base e montam uma prancha pra mim. Chega, às vezes chega, às vezes não chega, o arquivo 3D aberto, se não chegou o arquivo aberto, a gente, a gente ergue, aí eu boto o estagiário pra erguer a parte de arquitetura que aí eu falo, gente, não vai ficar hiperperfeito, né? Não é o BIM. Então vamos, vamos colocar, aliás, outro dia elas fizeram um curso de Arquicad, BIM pra SketchUp. Ah, sim, dá pra, a pessoa acha que o SketchUp não é BIM, né? Mas ele é. e aí, aí tá lá, e aí o que acontece? Aí eu fico lá, girando a maquete eletrônica com a planta ali no escala, sei lá, um pra 100, 50, 200, e projeto primeiro os espaços, por exemplo, aqui vai ter um pergolado, aqui vai ter uma horta, aqui vai ter o caminho, aqui vai ter um fogo de chão, aqui vai ser o deck da piscina, você tipo setoriza assim. É, porque a gente faz a arquitetura paisagística, às vezes, só é vegetação e iluminação, mas aí eu faço essa, primeiro esse plano de, de, primeiro essa distribuição, layout, e depois vem com o plano de massas de vegetação, que aí começa das árvores e palmeiras, então eu faço as árvores e palmeiras, aí o que acontece? Aí as meninas colocam isso no 3D, aí volta o 3D. Só com árvores e palmeiras? Árvores e palmeiras e o layout das coisas. Sem forração, sem nada. Sem forração, sem árvores, sem nada. Aí volta isso aí, aí eu olho e vejo se tá a proporção que eu gostei. Tá. Porque às vezes você tá criando e às vezes você erra alguma proporção ali na bolinha. Legal ver de frente, no 3D. Aí você vai, gira o 3D e fala, olha, pensa na sombra, porque a gente também, antes disso, com o sketchbook, a gente põe no, na, a orientação do sol, do sol, e a gente faz aí essa, é, primavera, verão, outono, inverno, a minha do sol. Porque acho também importante, porque às vezes, muitas, muitas, muitas vezes a obra nem saiu do papel. Que os clientes têm chamado a gente quando aprova o projeto no condomínio ou na prefeitura. Então, muitas vezes, você chega lá e só tem um terreno. Outra coisa que eu acho super importante, eu peço o levantamento do plano e artimétrico, porque às vezes eles fazem uma maquete que o arquiteto mandou fazer fora e o cara não modelou o terreno, fez aquele fake, tudo, o terreno tá plano, aí você vê 12 metros de desnível. Aí a gente modela o terreno, né, mas aí você já pede a topografia pronta pra vocês fazerem isso? Tipo assim, a curva de nível? chega um levantamento, plano altimétrico, plano altimétrico do DWG. Aí você passa pro sketch? Aí já chega a cota que a casa tá. Tá. E aí a gente, às vezes, ela já tá com as cotas dos pisos externos, e a gente coloca isso. Se não tiver, a gente ajusta. E às vezes a gente fala pro arquiteto, ó, tá vendo aqui, você fez um negócio, virou uma pirambeira. Aí a gente fala antes pro arquiteto, a gente vai expor o arquiteto pro cliente. E aí a gente já troca uma ideia, ó, tá vendo aqui, tá acontecendo isso com o terreno, acho que vocês não viram na hora de modelar o terreno e tal, você não pode mexer nas divisas. Então, assim, Mas você faz pro movimento de terra ou não? Ou você fala pra ele, pro arquiteto fazer? Não, às vezes a gente faz. Vocês fazem. Eu vou falar, a minha melhor, uma coisa que eu mais amo que eu, é topografia. Eu acho, assim, terreno inclinado, acho incrível, assim, aquela arquiteto que encaixa a casa perfeitamente num terreno em patamares, acho, é, porque fazer no plano eu acho fácil, é fácil, né? É muito fácil. E o terreno em patamares é rico, que aí você cria aqui, desce uma escada, vai pra cá, vai pra lá. Ah, é muito legal. É, o plano, você tá ali, um gramadão lindo, um cenário maravilhoso, que aí você tem que inventar coisas pra encher aquele meio vazio que é plano, né? E quando é inclinado, você já sabe, ó, aqui nesse canto, ou quando tem mata no fundo, mata na lateral, é uma coisa que eu adoro. A arte na mata. O próprio espaço, o próprio espaço já te sugere, né, algumas coisas? É, fica mais fácil. E aí, o que acontece? Ah, então, antes disso também a gente faz reunião de brainstorm com o arquiteto e com a... de briefing com o arquiteto e com os clientes. Porque aí também a gente abre aquele clássico grupo de WhatsApp que apita sábado, domingo, sexta, cidadão. Ah, isso também acontece com a KT? Você deixa no mudo, mas a pessoa fica lá te mandando WhatsApp. E eu falo, gente, coloquem aí referências, tudo que vocês printaram, tudo que vocês guardaram, passa no Pinterest, tudo que vocês tiverem, se vocês printaram no meu, do concorrente, do internacional, manda o que você tiver, plantas de memória afetiva, cores que vocês gostam, se gostam de cheiro, se gostam de... É, tudo que é referência e daí fica, já alimenta aquele grupo de WhatsApp que fica lá, às vezes eu olho, quando eu tô projetando eu olho e lembro, e faço uma lista também de intenções do cliente do arquiteto. Feito o plano de layout e as coisas grandes, aí eu faço... Posso só te perguntar uma retroagem um pouquinho? O seu briefing tem esse de referências, mas você também faz, tipo, o cliente colocar, por exemplo, ele tem um checklist de coisas e tal? Antes do orçamento, tem um checklist. Por quê? Porque tem... Se você tiver que desenhar a piscina, é mais caro do que você tiver que desenhar só vegetação e iluminação. Então, tem um checklist lá. Piscina... O que você quer, né? Piscina, fire pit e tal? É, exatamente. Tem lá, tem uns 30 itens, acho que tem. Agora tem o beach tennis. Que tá na moda, super na moda. Aquele quadradão, aquele retângulo branco, reluzente. Onde podia ter um bosque maravilhoso, um grama. Aí tem o beach tennis, tem o... Tem quadra, tem fogo de chão, você quer fogo de chão de tacho ou você quer fogo de chão daquele enterrado? Você vai ter um monte de empregado pra tirar pão e almofada? Sabe? A maioria não vai. E aí também tem muito cliente meu que é prático mesmo. E aí depois que eu penso nas coisas macro, aí eu vou fazendo... Aí eu faço um croquis que eu brinco com as meninas. Uma vez eu ganhei até um... Um caderno de caligrafia num livro secreto. Que beleza! Do escritório, do assistente. Ele não tinha me tirado, mas ele me deu um presente a mais. Ai, meu Deus! Porque vai ali... Às vezes o meu marido fala, meu, não sei como essas meninas se entendem. Eu falei, acho que elas já olham e já adivinham a planta. Então quando eu ponho uma planta diferente, às vezes elas não tem. Porque o seu rabisco é muito rápido que você faz. Tipo assim, você vai fazendo um temão. Não é um rabisco bonito. Entendi. É um negócio que assim... Com letra de médico. É meio assustador. É um rabiscão, às vezes apagam, aí não fica apagado. Não é uma coisa... Pra apresentar? Não, é só pra criar. É quase uma coisa que você... Na hora que vem a criação, aquela coisa... Aproveita antes que a inspiração suma. Porque tem dia que você senta e olha e fala... Hummm... Aí você... Hummm... Aí não sai. Tem que aproveitar aquele Chico Xavier que baixa ali. Baixou ali o bulefão. E vai embora. Você pega ali e fala... Vamos, vamos, vamos. E aí... Eu vou fazendo os arbustos e os arbustos altos e os médios. E aí a forração a gente define só no executivo. Hummm... Porque a forração não aparece no 3D, né? Tipo a forração baixinha, você diz assim. É aquela bem baixinha só pra não aparecer terra. Eu não sou uma pessoa de ficar fazendo uma área de forração. É, eu vejo isso. Você pega mais as intermediárias, assim. As pessoas têm... É, tem que ser prático, né? Eu não acho que não tem que fazer aquele... Assim, se fosse um parque, uma praça, ou você tem dinheiro ilimitado, mas eu acho... Sei lá, as pessoas têm... O meu cliente é uma pessoa pé no chão, uma pessoa prática, objetiva. Não tenho tantas pessoas inseguras que me procuram. Isso é bom. Que é aquilo que eu te falei. Você vai alinhando com a... Vai atraindo... Se você vai se comunicando direitinho no Instagram, você vai atraindo quem você... Os arquitetos que eu atendo não são ostentação, não são magoei. São pessoas que trabalham junto e mais animadas. Ai, que legal. Você acha que tudo... Acho que é isso mesmo. O cliente que vem não é um cliente também. Não tem um cliente que rasga dinheiro. É um cliente que... Eu acho que... Eu brinco que eu falo que eu trabalho num degrau abaixo do altíssimo padrão. Que tá lá em cima, tá, sei lá... Alex, Isabel... E aí a gente tá trabalhando num degrau abaixo que tem pessoas muito legais e acessíveis. E fáceis de tratar. E muito assim... Também tem uma coisa que acho um fenômeno. 90% dos meus clientes a mulher trabalha. Ai, que legal. Então... É uma decisão sempre conjunta do casal. Não é aquela coisa de submissão financeira. E nem tem gente à toa. À toa, às vezes, tem um cliente aposentado. Às vezes, aparece um herdeiro. Eles têm mais tempo. Mas a maioria das pessoas são pessoas que têm... Todo mundo tá trabalhando. Todo mundo tem... Ela quer resolver o paisagismo e pensar numa coisa macro. Ela não fica... Quando você trabalha jardins menores, a pessoa fica olhando ali. Quando você faz uma varanda do apartamento, ela fica olhando essa folhinha, não sei o que. Agora, quando você tá no jardim, na casa de campo, uma coisa de praia ou um jardim maior, eu acho que acima de 100 metros a pessoa não fica olhando. O micro, né? É uma pessoa também que normalmente já tem uma cabeça mais expansiva. Não sei. Não sei se eu tô falando muito, muito rápido. Não, não. Nossa, eu tenho certeza que o pessoal tá adorando, né? Eu, cara, eu ficaria aqui umas 5 horas. Então pede a pizza. Uma Coca Zero porque eu vim dirigindo. Coca Zero é hipocrisia, né? Já que você come a pizza. Ô, KT, eu queria te dar um presente, tá? Antes da gente continuar o papo que a gente fez. Mandou fazer pra você. Ah, meu Deus. Especial. E eu acho que ficou muito legal. Espero que você goste. Tchadã! Tchim! Uma mini KT Polly. Gente, agora nós vamos mandar fazer um óculos. Coloca aí do lado pra gente ver se tá parecido. Olha só! Caramba, que legal! Gente, olha, quase que eu vim com o colar, gente! O colar, tudo. Essa... Cadê a moça? Vou mandar fazer os óculos agora. Agora, gente, depois dos 50 tem que usar óculos. Essa é uma artista de biscuit que a gente... Ela nem paga aqui pelo espaço pra gente falar dela, mas a gente começou a falar dela porque realmente acho pessoas boas a gente tem que comentar. Tem aqui o... É a Vivian Artes, né? Vivian Artes. Ela é muito boa, muito boa. Depois sigam lá no Instagram dela. Gente, ela me fez mais magra. Colocou cílios. Ela me pôs cílios. E eu acho que essa parte do colar, assim, dessas trânses ficou muito legal. A parte do colar ficou muito perfeita a caracterização da roupa. E o cabelo também. O cabelo. Nossa, tenham super cuidado. A gente tava testando alguns artistas de biscuit e tal. E alguns a gente, pra ser sincero, a gente falou Ah, meu Deus, será que eu entrego pra pessoa? Eu fiquei com medo que teve uns que realmente não tinha nada a ver com o paisagista que estava na minha frente, né? Eu falei, eu vou entregar e ele vai odiar. Aí eu vi alguns sorrisinhos meio amarelos, assim. Ai, ficou legal, né? Não ficou muito parecido, né? As pessoas falavam. Mas a gente fechou agora com ela, que ela é muito boa. Pra gente entregar com a plaquinha. Fui no Arte da Mata. Eu também, pessoal, eu sei que, cara, todo mundo que tá do outro lado provavelmente já conhece a KT. Já acompanha a KT nas redes sociais. Mas se você não acompanha, você tem que seguir a KT. A Kate. Também tem uma estratégia. Quando eu me ligo e falo, lá, eu queria falar com a Kate. Eu falo, olha, a Kate tá lá em Londres com o Príncipe. Se a pessoa rir, se a pessoa rir, é gente boa. Mas a pessoa fica ofendida com a brincadeira, daí já você perde o cliente. Mas aí eu já penso, falar, é uma cliente também. Um cliente com tão mal. Vai dar trabalho essa pessoa que não tem nem cês de humor, né? E aí, pessoal, então, ó, quem não segue, que eu acho que todo mundo segue aí, mas quem não segue, pessoal, vocês têm que acompanhar. Ó, me ajudem a chegar nos 150 mil seguidores. Caramba, tá quase, KT. Falta, não, falta 800. Falta 800? 800. Gente, ó, vamos lá seguir a KT em todo mundo, compartilhar aí, pra chegar nos 150 mil. Caramba, KT, bastante gente a gente segue. Esse é resultado do bom trabalho. Eu acredito que dá pra fixar Reels, você sabia ou não? Não. Como assim fixar Reels? Vai na paginazinha de Reels, porque a gente tá vendo ali em cima, tem os três fixos aí embaixo, tá vendo? Tá. As bolinhas. Aqui, você disse? Aí também eu fixei, tá vendo? Esses primeiros que aparecem sempre são fixos, é isso? Peraí, peraí, não. Ou será que é aqui nas publicações? Não, no Reels mesmo. No Reels? É. Eu não sei se a versão web é um pouco diferente também. porque o meu tá fixado os que estão com mais... mais curtidas, comentários, engajamento. Mas tem uns que eu juro por Deus, tem um que foi, sei lá, tá com 27 mil likes e 600 mil, quase 700 mil views. Eu não entendo por quê, porque eu nem acho assim tão espetacular. Caramba, meu. Tem umas coisas que você não entende. O Instagram é difícil também. Tem dias que você fica frustrado com o que você fala. Hoje vai viralizar. Daí você põe, aquela flopada, né? Mas é o mesmo, o cliente também, às vezes tem aquele cliente que você acha, esse cliente vai ser super fácil. Ele vai ser, ele te dá trabalho. E aquele cliente você fala, puta, isso daí acho que eu devia ter cobrado mais caro, porque o cara vai ser mais difícil. E às vezes a pessoa é fácil. Não tem muito regra, né? Tem um... Existe regra, mas tem um elemento de surpresa ali, né? Ele dá, assim, fazer o projeto, eu acho fácil. Lidar com pessoas eu acho a parte mais difícil. Mais difícil da coisa, né? É. Eu não tenho problema. Você acha que é por isso que você também parou e pra... Pra tentar dar a sua comunicação, você parou pra tentar atrair esse tipo de pessoa? Ou é natural ser o mesmo que atrai pessoas parecidas com você? Não, acho que eu acabei fazendo uma comunicação ainda. Você teve estratégia de comunicação? No começo da pandemia eu fiz um curso, eu já tava com quase 50 mil seguidores, mas eu fiz um curso de branding da Lufigaro Praquiteto. Que legal. E depois eu fiz o curso de mídias sociais da Mariana Orsi e da Lucila, do caso de Valentina. E aí que eu fui do 40 pra 140. Sei lá, desde março, mais ou menos, de 2020. E que elas me ensinaram também uma coisa que é legal pra eu falar aqui. Que você tem que se comunicar. Então, por exemplo, eu mostro o que eu gosto. o que eu não gosto, tem coisas que eu faço que eu não gosto tanto, não mostro tanto. Mostro o que eu gosto, o que eu quero que as pessoas me chamem pra fazer. Então, você vai, eu quero fazer janeiro tropical, então eu mostro janeiro tropical. Eu quero fazer casa de campo, eu mostro casa de campo. e eu sou uma pessoa muito visual. Eu sou aquela que eu vejo o Instagram, vejo Reels, tudo sem som. Eu vou fazer pá, 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 pá. Eu não fico ali olhando, lendo tudo. E aí elas falam, não, mas as pessoas lêem. E aí depois que eu comecei a colocar legenda bem escrita, explicando o projeto, nossa senhora, dobrou, mais do que dobrou. Porque aí que eu comecei a ganhar, assim, eu percebi que as pessoas realmente lêem. Então, assim, eu sempre tento, tem a história do storytelling, né? Tento contar, por exemplo, aqui nesse, por exemplo, esse aqui 87 mil views, esse 22. Esse daqui, eu achei, esse daqui foi bem, a gente fala, vamos fazer uma noite que vai bem. Nada de bem. Nada. Quer dizer, nada porque a gente ficou mal acostumado, né? Mas, por exemplo, coisas que funcionam pra mim. Essa coisa de, um vídeo que parece do corretor de imóveis de Miami. que vai andando. Que vai andando, porque as pessoas são curiosas. Sim, querem ver como é que é, se sentir no lugar. Como que é, exatamente. Aí o outro é, é o mesmo lugar, só que iluminado. Que é esse aqui do lado, como é? É esse daqui. Às vezes também depende do dia, da horário que você, sempre tenta fazer de manhã, então pra mim de manhã, segunda, sexta, sábado, domingo é bom. Terça, quarta e quinta é um lixo. Ah, é? Então, a pessoa andando, como se ela, né, se sentir como se estivesse andando. Vídeo, pra mim não funciona um vídeo muito editado, funciona esses, né, passeando pelo jardim, eu vendo, e é aquele vídeo muito que você tem que, é, com muitos efeitos visuais, as pessoas não gostam. Vídeos em trend, sabe? Que é preto e branco, colorido, não sei o que, não, 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 eu também não gosto, acho meio, não sei se é por causa do meu perfil, que eu gosto de ver uma coisa um pouco mais low, quando aparece muita coisa piscando, eu falo, meu Deus do céu, fico cansado. Uma coisa que ele falou, uma vez eu falei, eu gosto, é porque eu gosto desse, tá rápido, né? E aí, uma vez eu lembro que você falou, eu gosto de ir devagar, e os vídeos que vão mais devagar, não pode ser muito devagar, mas os vídeos que a pessoa consegue visualizar, e ela consegue sentir como se ela estivesse passeando, são os que, que dão mais engajamento. E com músicas mais, assim, cool, porque é engraçado, eu acho que o perfil que me segue, não é o perfil que sou eu, porque eu sou uma pessoa mais acelerada, você fala, não, esse vídeo tá demorando demais, essa música tá lenta, sabe? Mas eu vejo que as pessoas, ou talvez, porque algumas pessoas que sigam, queiram pegar ideias, queiram ter ideias, então elas têm que ver, né? Se você passar correndo, a pessoa não consegue ver que planta que a gente colocou. Eu vi que, eu acompanho você, desde aquela época, bastante, assim, fico vendo tudo que você faz, e eu vi que a partir de um tempo, você começou a colocar, às vezes, a imagem do projeto, e depois, no carrossel, gira, e tem os nomes das plantas, a mesma imagem. Isso daí também, deu muito certo. Só que agora, o Instagram não quer, que eu mostre mais, ele quer que eu faça vídeos, né? É, agora que tem mais engajamento, né? tem mais engajamento no vídeo. Esses ainda tem muitos likes e comentários, mas o que viraliza mais é de vídeo. Então, eu vou alternando. Eu acho legal esse negócio de identificar as plantas, e eu também acho assim, compartilhar conteúdo. Porque a pessoa não vai lá só ver um jardim bonito, também, se ela pode saber quais são as plantas, não me preocupo se alguém vai querer copiar, ou se, até a pessoa chegar nos 30 anos que a gente tem, sabe assim? ou o paisagista iniciante, é bom para a pessoa se inspirar, sei lá, acho assim, é generoso você compartilhar conhecimento. Com certeza. Eu acho que é isso, sabe assim? E aí, e os paisagistas iniciantes, eles te seguem procurando referências, querendo aprender com você, e com admiração, né? Então, quando você abre isso para fora, ajuda de verdade a galera. eu acredito, sei lá, sou uma pessoa que não tem religião, mas eu acredito na lei do universo, na lei do retorno, sei lá, na física quântica, que você joga, O mundo volta. Com certeza. Vamos jogar de... Mas eu acho que você joga um bom humor, né? Uma vez também minha avó falou, nunca esqueço, ela falou, ah, trata todo mundo bem, que a pessoa vai ficar com vergonha de te tratar mal. Então, quando alguém te trata mal, trata a pessoa bem. que ela vai... Essa é uma coisa que eu tenho mudado também na minha personalidade com o tempo, assim. É. Porque eu que trabalho online, assim, se você pegar 99% dos alunos, são, assim, maravilhosos, só dão mensagens boas e tal, é muito legal essa troca. Mas tem 1% que são aquelas pessoas... Chatas. Chatas. E aí... Haters. Tem haters, haters. E aí, assim, só que a gente está com, sei lá, 4 mil alunos. Então, esse 1%, na verdade, são... Quanto fazer? 40. 40. Nossa, tira seu sono. Só que é 40 que, tipo assim, às vezes vem 2 por dia, 3 por dia. E, pô, dá umas mensagens que parece que te dá uma energia tão ruim, você fala, poxa, será que eu sou uma pessoa tão horrível assim? É ruim. é ruim, te rebaixa. tem gente lá, eu não gostei dos projetos. Aí, eu não colocaria essa planta correa, por que você não pôs uma planta nativa, uma palmeira, não sei o que, no lugar tal? É, então, aí, o bom, assim, é que como tem muito aluno que, tipo, assim, realmente entende o meu esforço, que eu estou lá para ajudar eles, a quantidade de pessoas que me apoiam é muito maior, e aí, eu comecei a falar, cara, eu vou ficar ligando para esse 1%, que eu sei que não é o problema, é a pessoa que está com problema e está, tipo, jogando isso para fora, né? Então, aí, eu comecei a falar, ah, tá bom, e, tipo, e aí, às vezes, dá uma resposta, às vezes, não uma resposta atravessada, ou não ignorar essa pessoa, mas dá uma resposta, tipo, mais ok, de alegre, falar, poxa, que pena, tal, não sei o que lá. E essas pessoas começaram a se aproximar um pouco mais de mim também, porque acho que era o que elas estavam precisando. Uma vez falaram assim, o hater, você responde com amor e educação. Aí, se ele responde de novo, aí, aí, aí tem uma hora que você pode bloquear. Se a pessoa vai continuar ali, né, te infernizando. se ela, porque tem gente que está afim de só encher o saco. Tem muita gente que é, sei lá, como você deve ter amigos que, pela internet, são um demônio, ao vivo, um cadeirinho. Sim, né? As pessoas se transformam, né? Que loucura. É, porque a pessoa é corajosa por trás da tela. Ao vivo, a pessoa é uma flor, Cate, o seu Instagram... A cliente, às vezes, também. Tá lá, Fala, gente, essa cliente, né? Depois, ao vivo, um amor de pessoa. Eu vejo, assim, algumas pessoas que começam o meu curso, que não me acompanhavam, que acharam, assim, do nada e tal, e que começam a fazer o meu curso, mas no primeiro acesso, já fala, lá, não, não deu certo, coloquei a senha, não entrou e tal. Às vezes, vem assim, com uma, tipo, o cara fala, caramba, calma, eu tô aqui pra te ajudar. Fala normal, né? Eu vou te ajudar, até você conseguir, né? E aí, aí, essas pessoas, quando não me conhecem, vem assim, mas depois, lá no curso, eu vejo o comentário delas, ôi, professor, desculpa, eu vi que você também tá aqui com a gente, tá querendo ajudar. Aí, eles, tipo, mudam. Quem quer ser professora? Só uma pessoa que quer compartilhar conteúdo, quer ver todo mundo evoluindo. Eu aprendo pra passar pra frente, entendeu? O meu esforço em aprender é pra passar pras pessoas, né? Você tem que se atualizar pra passar um atualizado pra ser tudo. Isso, e é diário, né? E você vem me dar porrada? É, eu falo, pô, que eu tô tentando te ajudar. É, não tem nem avaliação, né, de, é, não tem, você não vai fazer nem prova, né? Você tem que fazer vestibular pra mim aqui, você tem que. E aí, assim, o que eu queria te perguntar sobre o Instagram, né? Porque, você falou que teve um certo momento que você fez uma mudança de chave, que foi quando você fez um curso mesmo e tal, e é uma coisa que tem muitas pessoas que não gostam de fazer o Instagram, de ficar postando os projetos e tal, porque sentem que isso é um esforço tremendo, é uma, tipo, ela sai do, da, da zona de conforto dela, ela tem que mostrar e tem que ter a regularidade que as redes pedem, né? É, que se não o engajamento vai lá pra baixo. Eu ando com bastante preguiça, mas aí se você fica uma semana sem postar, quando você posta, engajamento despencou mesmo. E aí, assim, o que que você falaria? Tem que fazer mesmo, né? Tem que usar as redes, porque, ou, tipo, tem que fazer. Tem que, que não tem como fugir disso, nem que você não capte clientes, que você use como portfólio, porque, por exemplo, hoje me ligou um cara que vai abrir uma incorporadora e que vai passar um projeto pra eu orçar, e aí eu falei, posso ver o Instagram da sua incorporadora? Não tinha ainda. Ele tá abrindo agora, e ele não fez. Então, por exemplo, tem um amigo meu fotógrafo, que ele ficou de saco cheíssimo, ele fotografa, ele vende fine arts, pra arquitetos, pra designers e tal, e ele também faz foto de coluna social. Aí, ele tem o Instagram dele pra divulgar fine arts, não tem nada a ver com coluna social, só que ele ficou de bode, fechou, sei lá, um ano e tanto o Instagram. E aí ele fala, ah, você não me indica os clientes? Eu falei, tudo bem, você tá me mandando esse power, esse PDF que tem as suas coisas. Mas todo mundo pergunta pra mim, ele não tem Instagram? Qual o Instagram dele? Aí, enchi tanto saco que ele abriu o Instagram. Ah, foi forçado. Acho assim, é... Antes a gente se matava pra sair nas revistas impressas, né? Era Casa Cláudia, arquiteto de construção. Pra as pessoas te verem. Ainda tem Casa Jardim, Casa Vogue, sei lá. Agora, onde as pessoas vão te ver? Uhum. Né? Se você tem uma ferramenta, pode te levar pro mundo. Os espectadores estão lá, querendo consumir conteúdos legais. você aprende a fazer os anúncios também, que eu acho que é uma coisa que, é... que eu faço, eu nunca comprei. Marketing pago, né? Eu nunca... Eu faço tráfego pago, mas eu nunca comprei seguidores falsos. Ah, sim, não. Isso aí não funciona. É. Então, o que eu tenho lá, eu direciono conforme o post, pra atrair X pessoas, né? E aí, você potencializa aquele post, pra aparecer pras pessoas, né? É. E aí, uma coisa que eu faço também, que eu percebo, eu faço... Eu anuncio uma vez o post. Uma vez por semana, ou duas vezes por semana, mais ou menos. quando eu tô com preguiça de postar, eu faço anúncio. Aí, eu anuncio, mas eu anuncio por um dia só. Por quê? Hum. Porque se anúncio aparecer pra você hoje, amanhã e depois, você vai ficar cheio. Fica chato pra caramba. Você vira um spam. Aí, o que você faz? Bloqueia. Deixa de seguir. A pessoa aí, você acaba perdendo o seguidor. Você tem que fazer anúncio, sei lá, 50 reais um anúncio. Mesmo que seja pago, marketing pago, tem que parecer que é uma coisa orgânica, que é daquele dia. Tipo isso? É, porque você fica todo dia, todo dia, todo dia, daí, fala, gente... É chato mesmo. Aí, você olha quem faz todo dia, aí tem... Eu entro, às vezes, naquele social blade. Que aí, você consegue ver quanto os seguidores, você vai ganhando por dia, quanto você ganhou por mês, como é que tá? Ah, eu não conheço. É uma plataforma, é isso? É um site, é social blade, social blade. Aí, você joga, tipo, o seu perfil lá? É, só que tem que ser perfil, é, criador de conteúdo ou profissional. Tá. Aí, eu coloco lá, e eu consigo ver, é, um histórico, é que quando você colocou a primeira vez, não aparece. Mas, vai aparecer quantos seguidores você tem, quantos... E aí, você vai, depois, é... Você consegue te monitorar. E, às vezes, eu venho uma pessoa, quando eu vejo que tá aparecendo muito um anúncio, aí eu olho quantos likes tá no anúncio, se tiver os likes abertos, os meus likes são sempre abertos. E a quantidade de likes, né? E aí, você consegue ver lá, aí você fala, meu, essa pessoa ficou nesse spam, deve ter gasto uma puta grana, e não tá aumentando os seguidores. Por quê? Porque o povo tá de saco cheio, que a pessoa tá lá, é, aparecendo um spam, todo dia aparecendo pra você. É que nem, é, tem alguns perfis de venda de planta, que fica me mandando, direto. Toda semana, manda, é, manda, direct, pelo Instagram, e são pessoas que eu não conheço. Uma coisa é o fornecedor que eu já conheço, me mandar, tô com esse lote, tô com não sei o quê, daí eu passo, às vezes, pro João, pro, já é do que faz a execução. Mas, a pessoa ficar mandando, venha conhecer, não sei o quê. É chato, né? É chato. E tem esse lance da, a gente chama de frequência lá, na gestão de tráfego, né, que aparece um número lá de frequência. Quando tá um, quer dizer que ele tá mostrando uma vez pras pessoas. É. Quando tá o número dois, quer dizer que ele já tá mostrando duas vezes. É, então não. Então não pode aumentar esse número. É, é, porque, gente, você viu uma vez. Você viu, na segunda, pode ser que a pessoa te bloqueie. Você perde o interesse da pessoa, porque começa a ficar chato, e a pessoa sai fora. Como é um anúncio, às vezes, não é exatamente, parece que o negócio fala, não, parece hoje. Aparece amanhã de novo, mas de novo. KT, antes da gente finalizar, eu falei pra galera, falei, a gente vai trazer a KT, e vai abrir um espaço pra vocês fazerem perguntas pra ela, né? Algumas perguntas, tudo bem? Pode trazer? Então, a gente vai chamar, falar aqui pra vocês, né, que estão aí do lado, eu até nem anunciei, mas vocês que estão aí, quiserem fazer alguma pergunta pra KT, pode deixar aí as perguntas, vai colocando, que a gente vai chamar aqui a Diele, que é a minha digníssima esposa, pra vir aqui, pra fazer as perguntas aqui também, pra o pessoal conhecer também, essa figurinha aí, prateada. A joia. E... Vocês vieram combinando hoje, né? A gente veio combinando, sem querer. Vocês vieram ter me avisado, que era pra vir com cinza arriscadinho. Não tá arriscadinho? Não. Eu acho que não, é. E... Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, já quer? Vem aqui fazer, porque senão o pessoal não vai te ouvir daí. Ah, e eu tenho uma pergunta também, depois pra fazer. Eu falei tanto, que nem tem o que o povo perguntar. não, mas Catele, eles te adoram, sério, cada comentário maravilhoso, com relação ao seu trabalho. Ó, o tema da TT, que é assim, com relação a... Como você tem um Insta com muitos seguidores, como que faz o... questão de uso de músicas, por causa dos direitos autorais? e são da Lei Rouanet? Não, não. Não, a Lei Rouanet não tem nada a ver com o direito autoral. Ah, entendi. Tem a Lei de Direito Autoral, mas tudo que tá lá, disponível, é... eu posso usar. Então, por exemplo, eu uso as músicas disponíveis. Sendo criador de conteúdo, você aparece milhares de músicas. Você pode usar, sei lá, do Rolling Stones, por McCartney, pode usar do Gilberto Gil, do Mel Gilberto, sei lá, tem de tudo, da Anitta. Você pode usar o que você quiser. Acho que o Instagram tem que ser profissional, né? É, o Instagram profissional, na verdade, como criador de conteúdo, empresa é mais restrito, mas o criador de conteúdo é que você pode usar mais músicas. Hum, ok. Bom saber, eu acho que o Mel nem tá como criador de conteúdo, viu? Tá como educação. Vou mudar pra poder usar mais músicas. Até o... É, porque a empresa, eles falam, a empresa teria que pagar. Aham. Mas se é um criador de conteúdo... E às vezes, às vezes desaparece a música, porque... até aconteceu... É, o que até tava falando comigo hoje. A gente veio no vídeo faz tempo que o Ronaldo colocou a música como... Flamengo de fundo, né? É, uma música que tava aberta, livre. Uma trilha sonora de um vídeo que eu trouxe pra KT faz uns dois anos. Livre de direitos autorais. Aí, esse mês apareceu lá, olha, conteúdo sexual, fecha de segredo. Do nada. Eu peguei na biblioteca do YouTube de músicas gratuitas. Eu podia falar que era música, era... Não tava livre. Depois de um tempo, ela virou... Não, nem tinha letra, porque é só... É só instrumental, né? Só instrumental. Aí, é, conteúdo... Sexual. Erraram o feio. Erraram, erraram. Talvez, acho que eles erraram o motivo. É. Provavelmente, a música agora tem direito autoral, que não é mais livre. E aí, o vídeo ficou bloqueado? É, eles tiraram o vídeo. Não é engraçado, né? Nossa senhora. Ó, tem mais uma pergunta. Não tem nenhuma pessoa no vídeo. Só que a gente, a gente pensou uma borboletinha. Uma borboletinha polinizada. Ai, meu Deus. É, depende do ponto de vista do conteúdo sexual. Pornografia, sabe assim? Era pornografia, eu falei, se o Ronaldo fez tão bem feito, quanta pornografia, tá bacana. Era pornografia quando eu não sei o que eu falava assim. Ó, tem uma outra pergunta aqui da Raquel, que é assim, qual é o melhor jeito de prospectar novos clientes? O melhor jeito de prospectar novos clientes é você tendo um portfólio e montando um portfólio bom. Porque todo mundo vai querer saber o que você já fez. E pra começar do zero, você pode oferecer pra algum parente, amigo, sei lá. Eu sempre acho que você tem que cobrar um pouquinho. porque o que não tem preço não tem valor. Cobra barato, né? Eu acho assim, visita, tem aquela polêmica, né? Se não cobra visita, eu falei, gente, se a manicure vier em casa, né? Uma vez o cliente falou assim, ai, mas eu quero que você venha aqui na minha casa, na minha obra, pra ver aqui, não sei o que. Eu falei, tá bom, então você trabalha com o que? Ah, trabalho com finanças, tá? Então você vai aqui pra me dar, ele falou, pra me dar umas ideias, né? A gente vende ideias, pra me dar umas dicas, umas ideias. Aí eu falei, então você vem aqui na minha casa, à noite, tá? Que ele queria que eu fosse, sei lá, na obra dele, no fim de semana. Ou no fim de semana. E aí você me dá as dicas financeiras, tá? Mas você me dá as dicas, mas, tipo, você não vai ganhar comissão nenhuma. Ah, que beleza. Gente, uma vez uma cliente falou assim, ai, mas o que você cobra projeto? Eu falei, você é médica, né? Por que você cobra consulta? Aí era a época de que tinha cheque. Ela fez o cheque na hora e você nem tem razão, não sei o que. Gente, agora é muito mais fácil. As pessoas não queriam nem pagar projeto. Nossa. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas é uma que diz assim, não me peça de graça o que eu faço pra viver. Cacilda Beck. Eu tenho aqui no meu Instagram. Demais. Se você olhar ali, ó. Tem que relembrar, né? Ali, ó. Calma aí, deixa eu pôr o óculos aqui. Em curiosidades? Não, não me peça. Não me peça, não me peça de graça que eu passo pra ver dicas. É, muito bom. Aham. Dicas grátis. Tá até nos destaques da KT. Não, gente, porque, juro, é tanta gente que às vezes pedia, manda, começa a mandar dez fotos, vídeo, pelo direct. Ah, o que que eu faço ali? O que que eu faço aqui? Você não coloca link na sua bio? Tô vendo aqui. Tem algum link na sua bio? Não. Acho que não. Nem o site, meu site tá tão... É. O site funciona hoje em dia ainda? Não sei. Eu não vejo site de ninguém. Eu não entro no site de ninguém, eu acompanho nas redes mesmo. Eu entro site de compras. Pra quem tá começando não é um custo pra pessoa, tipo, gastar pra fazer de começo, né? Vai pro Instagram mesmo. Eu não sei quem olha site, gente. Ninguém nunca mais falou, mas você não tem nem site? Nunca ninguém falou pra mim se eu tinha site ou não. E o site é uma coisa meio mais estática, né? O Instagram é tão dinâmico, todo dia, toda semana você pode virtualizar. É mais fácil, né? É, mas eu tenho aqui, ó, enviar mensagem e tenho contato. Não tá aparecendo aí, mas eu tenho. Ah, tá. Aquele aparece, acho que só no celular. É, eu tenho. Tá, porque aí tem o... O celular do escritório e o e-mail. Legal. Então é isso. Tem mais alguma? Tem mais uma. Então a última aqui. Vamos finalizar. De virente paisagismo. Como que foi a sua decisão pra abrir uma empresa? Foi uma decisão madura ou foi receosa devido ao mercado e sua experiência? É... Eu tava lá com uns 30 anos, eu tava com bastante trabalho e eu comecei... Eu falei, gente, começa a entrar um dinheiro, você tem que emitir nota fiscal, você tem que existir. E pra emitir, mandar recibo era mais caro e eu queria ter funcionário. Aí você... Principalmente no ano 2000 era todo mundo CLT, não tinha nada de terceirizado, nada... Então você fala, bom, tem que ter a pessoa... Eu tenho que ter uma pessoa registrada. Então eu acho que... Uma vez meu primo falou uma coisa, meu primo é professor de marketing e ele falou, pra você ganhar dinheiro, você tem que pagar imposto. Porque pra você justificar o dinheiro que tá entrando na sua conta, você tem que justificar a entrada, você tem que pagar imposto. Não tem... Não tem... Faz parte. É, faz parte. Acho que você vai fazer, vai fazer certinho. Vamos fazer, emite nota fiscal. Aí outro dia uma cliente não quis fechar porque eu não queria fazer sem nota. Era valor alto, era, sei lá, o projeto era... É, não dá, depois você pode se perificar. Eu falei, não quero, não quero. Mas tudo bem, tem gente que pega 20, 200, tem gente que pega as coisas em dinheiro vivo, faz sem nota. Eu não. Nossa. Eu não. Complicado, né? É, eu tenho medo, sei lá, eu prefiro fazer certo, pra você ter como se resguardar, sei lá. Sim, com certeza. Como é que é? Prefiro tomar... Obrigado! Prefiro tomar todas as coisas. perguntas. Eu prefiro usar máscara, tomar todas as suas vacinas. Sim. Eu prefiro fazer o que eu sei. Sim. É, Catei, eu queria te agradecer por você ter... Foi ótimo, foi divertido, né? ...topado. Acho que o pessoal curtiu muito, assim. E também falar pra quem tá do outro lado, né, que a gente... A intenção aqui é a gente chamar esses grandes paisagistas e às vezes até paisagistas que estão começando também pra gente sentir os dramas. Porque ele também avisa quem quer que eu vou falando, olha, vai lá porque vale a pena. Ah, que legal. O João Jardim pode já chamar, já. Vou chamar. Ele vem, certeza que ele vem. Ele é muito bom, cara. Eu fico acompanhando. Todo mundo fala bem da implantação dele que ele é top também, assim, super responsável. Eu fiquei muito impressionada, sei lá, na empresa dele tem um lugar de treinamento de jardineiros, é. Olha, que top. Alto nível. É, então, essa coisa de ferramenta, uniforme, que é uma coisa chata, né? Uhum. Legal. Então, assim, gente, ó, a gente tá convidando alguns paisagistas que já estão topando, né? Então, eu tô super feliz com esse projeto que é o pessoal que eu admiro, assim, estão aceitando vir. A gente falou agora com o Benedito Abud, que estamos fechando data. Ah, ele super topa. Nossa, ele adora, né, também, né? Ele, tipo, foi lá... Bom, se vocês acharem o que eu falo, ele vai falar o dobro. Pode deixar três horas aí, porque o cara também tem muitos anos de carreira, né? A Bia Abreu também vai vir. Ah, o Elks é um cara que vem, sabia? Ah, é? O Elks eu não chamei ainda porque eu nunca falei com ele, né? Eu vou te mandar o WhatsApp dele. Ah, é legal. Vamos chamar. O Beto Elks, venha, venha. Ele vem. O Beto Elks, venha. E a gente também... Ah, tem um monte de gente que eu tô chamando, legal. Raquel Patro também já vai vir, que é do jardineiro.net. Não sei se conhece. Tem um site muito legal. Ah, eu acho muito boa. Nossa, ela é muito boa. Às vezes eu falo, gente, o que é confiável é... É, o site dela. E tem muita informação. Não confia em tudo que tá escrito no Google porque tem muita coisa errada. E o dela sempre é uma informação correta. Sim. O Luciano Zanardo também vai vir aí também, que é super gente boa. E... E é isso. Então, a gente tá trazendo aqui pessoas pra gente fomentar o mundo do paisagismo, trazer informações boas, aprender também com você e tirar, extrair aí informações importantes que além do entretenimento, a gente trocar uma ideia e ser divertido, trazer... E trazer coisas que talvez ajudem quem tá do outro lado que tá falando, pô, eu queria... Porque, assim, é tudo muito degrau pro degrau. Foi aquela coisa que você tem que ir todo dia, né? E até fiz umas brincadeiras aqui quando você falou Ah, isso também acontece com a KT e tal, porque às vezes as pessoas te colocam num patamar como se fosse tudo perfeito pra KT, mas, assim, todo mundo tem perrengue. Tem gente que atrasa pagamento, tem gente que é mais difícil, tem gente que manda WhatsApp de madrugada, de noite. São seres humanos, a gente trabalha com seres humanos. E a KT é de verdade, tá, gente? Eu tô vendo aqui na minha frente. Não é uma inteligência artificial que fez o bonequinho dela lá, não. Então, eu queria te agradecer e queria falar pra todos que estão do outro lado também. A gente faz sempre aqui às terças-feiras, às sete e meia da noite, no YouTube. E depois a gente também deixa gravado pra vocês assistirem. E também a gente coloca em todas as plataformas de streaming de áudio. Pra você estar indo pro trabalho, enfim, tá, sei lá, num trajeto, vai escutando, que sempre o papo vai ser bom aqui. E voltado aí pra quem faz arte com plantas, né? Por isso o nome Arte da Mata. Então, assim, chega mais que o papo sempre vai ser bom. Tá bom? Então, te espero aí na próxima terça-feira. Vou fazer um mistério aí de quem vem na próxima terça-feira. Mas vai ser um episódio muito legal também. E muito obrigado, KT, por ter vindo. Eu que agradeço. Gosto de falar bastante. Então, tava... Tava muito legal mesmo. Espero que quem escute se divirta aí e acrescente alguma coisa na vida das pessoas. Com certeza. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima terça-feira. Tchau.